Pessoal, muito obrigada. Vamos começar. Hoje a gente está aqui com muita alegria para a defesa da Suzeli. A Suzeli é nosso braço direito e esquerdo lá na clínica, no nosso projeto, com a residência, com o hospital, ela que toca junto com o professor Paulo, todo o serviço. E nós tínhamos planos e planos e planos pré-pandemia. Então, faríamos um estudo prospectivo, com dois braços, um endocrinológico e um que era o braço da cirurgia nossa, nossa odontológica. Tínhamos uma endócrino que nos acompanhava. Logo no início, ela adoeceu, infelizmente, ela não está trabalhando mais na UNB. E aí a gente foi diminuindo e fazendo o possível. Com a pandemia, foi o que a gente conseguiu fazer. Então, eu queria agradecer ao professor André, ao professor Paulo, professora Maria, por estarem conosco nesse dia. E agradecer à Suzeli pela parceria, pela parceria, por ter nos ajudado. Foi uma benção, foi um presente receber a Suzeli pela parceria aqui no nosso serviço. Suzeli, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigada, professora. Obrigada pelas palavras. Eu vou colocar aqui, eu não consigo ver a apresentação, então eu queria que vocês me estivessem se estão enxergando, tá? Então, vamos começar. Olá, como a professora Nilce falou, meu trabalho é um pré-requisito, né? Para a obtenção do título de mestre e tem como título Lique em Plano Oral e Doenças Sistêmicas, Associação Casual ou Causal. A minha orientadora é a professora Nilce. Aqui eu fiz um resumo de como eu dividi essa apresentação. O Lique em Plano é uma doença imunológica crônica, autoimune, de etiologia desconhecida, que pode apresentar lesões em várias partes do corpo, como unhas, mucosas e pele. A presença de lesões em outras partes do corpo já faz a gente refletir sobre a natureza do Lique em Plano e nos faz questionar se essa doença tem associação com outras doenças sistêmicas. E também faz a gente refletir sobre a atuação do cirurgião dentista no atendimento, que a gente tem que parar de avaliar os pacientes somente como fosse uma cavidade oral. A gente precisa olhar esse paciente de uma forma mais holística e entender que doenças da cavidade oral podem ter manifestações sistêmicas e, do mesmo modo, doenças sistêmicas podem ter manifestações na cavidade oral. O processo que parece iniciar o Lique em Plano é uma interação complexa entre a suscetibilidade do hospedeiro com os gatilhos ambientais. Esses gatilhos ambientais foi o que nos motivou a realizar essa pesquisa, e o que a literatura traz sobre o que pode fazer que ocorra a manifestação do Lique em Plano. O Lique em Plano, como eu já falei, é uma doença imunológica crônica, mediada por células T, de etiologia ainda desconhecida, tem uma prevalência de aproximadamente 2% na população geral, é mais frequente em mulheres com mais de 40 anos. E o Lique em Plano, pela Organização Mundial de Saúde, é considerado uma doença com potencial de transformação maligno. E esse potencial de transformação maligna é associado mais ao Lique em Plano erosivo, e por esse motivo a gente recomenda que os pacientes com Lique em Plano devem ser acompanhados continuamente. O Lique em Plano oral, geralmente, ele apresenta múltiplas lesões. Os sítios mais frequentes são a mucosa jugal, língua e gengiva. Ele pode apresentar a sintomatologia dolorosa. E, normalmente, o Lique em Plano é classificado em 6 diferentes apresentações. Nesse trabalho, nós optamos em dividir o Lique em Plano em dois grandes grupos, que é o não erosivo, que é quando nós temos essa aparência de, como fossem estrias esbranquiçadas, formando um aspecto de rede. E classificamos também nos atróficos erosivos, que compõem as demais apresentações do Lique em Plano, que é essa apresentação, que a gente vê que ela tem um aspecto, ele apresenta, às vezes, úlcera, apresenta, às vezes, uma atrofia, e que a gente olha para essa lesão e vê que o paciente sente dor. Nós optamos por essa classificação. Essa classificação já tem sido utilizada em várias pesquisas, por ser uma classificação mais simples, porque, geralmente, essas outras formas, as atróficas e erosivas, elas ocorrem sobrepostas, e fica, às vezes, muito difícil para o clínico fazer uma classificação adequada. Então, com essas duas divisões, acaba sendo mais fácil para o cirurgião dentista utilizá-la. O Lique em Plano, até o momento, não existe um... A gente não sabe a etiologia dele. Ele parece que ele desenvolve a partir de predisposições genéticas, desordens imunológicas, presença de citocinas e quimiocinas, e, por isso, ele tem sido vinculado a diversas doenças sistêmicas. Até o momento, nós não temos um tratamento efetivo para o Lique em Plano. O que a gente observa nos trabalhos são tratamentos paliativos, que visam uma redução da duração e da gravidade das lesões, mas sem um tratamento efetivo. O que a gente sugere nesse trabalho é que a gente faça avaliações sistêmicas desse paciente, visando um melhor tratamento para esse paciente. O objetivo do nosso trabalho, então, foi determinar uma relação de causa ou causalidade na apresentação concomitante do Lique em Plano com doenças sistêmicas. Os objetivos específicos foi elaborar uma revisão de literatura integrativa com busca de trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Nós optamos pela revisão integrativa porque é uma revisão que a gente consegue abranger mais assuntos, e, então, a gente poderia trazer tudo o que a gente encontrou na literatura sobre esse assunto. Nosso objetivo também é descrever os principais tratamentos para o Lique em Plano e fazer uma série de casos dos pacientes atendidos no HUB no período de 2015 a 2020. E, no final, a gente elaborou uma proposta de conduta para os cirurgiões dentistas frente ao diagnóstico do Lique em Plano. O nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB, com esse número. Então, a gente realizou a revisão integrativa com a associação com as doenças sistêmicas. Pegamos os artigos publicados nos últimos cinco anos e selecionamos 48 artigos. Depois, nós fizemos uma revisão sobre os tratamentos do Lique em Plano, também nos últimos cinco anos, e selecionamos 19 artigos. Na série de casos, nós avaliamos os prontuários dos pacientes atendidos na nossa unidade, selecionamos os pacientes que tinham mais de 18 anos e assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, totalizando os 35 pacientes. E o plano terapêutico a gente elaborou baseado nas duas revisões e na série de casos. os nossos resultados. Então, em relação ao Lique em Plano e Doenças Sistêmicas, nós fizemos a busca nas bases de dados, onde nós encontramos 176 artigos. No primeiro momento, nós excluímos os artigos que estavam duplicados, que eram comentário de apresentações, algumas revisões, e chegamos a 141 artigos. Desses artigos, nós desconsideramos os que a gente considerou irrelevante para a nossa pesquisa, restando 112 artigos, que nós olhamos o resumo e acabamos utilizando 48 artigos nessa revisão. Em relação às associações com as doenças sistêmicas, nós achamos 10 grandes grupos de associações, e o que a gente observou? Em relação ao vírus da hepatite C, nós não encontramos a associação do Lique em Plano com essa condição. Porque os trabalhos que nós encontramos, a gente... eram trabalhos bastante divergentes, e os trabalhos que relataram essa associação foram realizados em áreas endêmicas para o vírus da hepatite C. Em relação ao vírus da hepatite B, nenhum dos trabalhos analisados confirmou uma associação com esse vírus. Em relação ao vírus da Epstein-Barr, nós encontramos nos trabalhos uma presença do vírus tanto nos pacientes com o Lique em Plano como nos pacientes que eram controle. Isso provavelmente aconteceu porque esse vírus, ele é muito prevalente na população em geral, chegando até 90%. Então, o vírus da Epstein-Barr poderia ser associado a qualquer condição sistêmica. Em relação ao vírus do Herpes simples, nós encontramos apenas um trabalho que falava dessa associação. Então, a gente não conseguiu fazer uma análise sobre essa possível associação. Em relação ao HPV, nós observamos que há fortes evidências da associação do Lique em Plano com o HPV, principalmente com o vírus 16 e 18. E esse dado é uma informação bastante importante porque esses dois tipos de vírus são os mais relacionados com os cânceres de orofaringe. E como a gente já mencionou, o Lique em Plano é considerado uma doença potencialmente maligna. Então, a gente tem, nesse momento, umas sobreposições de doenças que podem se transformar em uma doença maligna. Em relação às doenças de tireoide, foi o que a gente mais encontrou a associação, o maior número de trabalhos foi em relação à tireoide. Nós concluímos que existe uma associação, mas que essa associação ainda não está bem explicada, porque o que a gente encontrou nos trabalhos é associações com várias doenças da tireoide, desde o hipotireoidismo e hiperdoença de Hashimoto. Então, a gente precisa entender mais essa associação, se seria associado realmente a uma disfunção da tireoide, independente do que ela seja, ou se tem alguma mais específica. Em relação à diabetes, o que a gente encontrou também foi que começaram a ser investigadas essa associação, porque essas duas condições tinham um marcador inflamatório comum, que é a interleucina 8. Então, se achou que eles poderiam ser doenças que ocorriam simultaneamente. Mas, nos trabalhos analisados, a gente não conseguiu comprovar essa associação. As desórdias psíquicas têm sido relacionadas tanto com o início do líquen plano, como nos processos de recidivas. Então, a gente considera que as desórdias psíquicas têm uma influência muito grande no líquen. As alterações cardiovasculares e metabólicas, nós encontramos pouquíssimos trabalhos sobre esse assunto. Nós resolvemos agrupar essas duas condições no mesmo grupo, porque as desórdias metabólicas, elas são causas de doenças cardiovasculares. Mas nós não conseguimos comprovar a associação com essas alterações, porque nós encontramos poucos trabalhos, com um número de participantes muito pequeno e trabalhos com pouco acompanhamento desses pacientes. As desordens gastrointestinais, os trabalhos que a gente encontrou associavam o líquen plano, na verdade, à presença do H-pilore. E, do mesmo modo, das alterações cardiovasculares, nós encontramos poucos trabalhos fazendo essa associação. Os trabalhos, eles tinham uma qualidade duvidosa, apresentavam, não eram trabalhos que eram pareados. Então, a gente não conseguiu concluir que se existia uma associação com essa condição. Em relação à carência de vitamina D, essa condição, a carência de vitamina D, hoje tem sido muito falada, até por conta do COVID. E ela tem sido associada a várias doenças sistêmicas, porque a vitamina D tem uma ação anti-inflamatória e seria um regulador do sistema imune. Nos trabalhos que nós selecionamos nessa revisão, o que a gente observou aqui, quando se avaliava os níveis séricos da vitamina D, do líquen plano com o grupo controle, não foi encontrada uma associação. Então, não está relacionada à carência. Mas já nos trabalhos que avaliaram as lesões de líquen plano e foi feito um PCR, o que a gente observou é que houve uma diminuição dos receptores da vitamina D. E, na verdade, a gente não sabe o que isso significa para a doença líquen plano. Então, a gente concluiu que não existe uma associação, mas que existe uma provável que a gente precisa de mais estudos para entender o que significa esse bloqueio de receptores. E, em relação ao estresse oxidativo, o estresse oxidativo, na verdade, é um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e os antioxidantes. Todos os trabalhos que a gente analisou relataram esse aumento do estresse oxidativo relacionado ao líquen plano. E isso até é justificado por o líquen plano ser uma doença imunomediada. Em relação às bactérias periodontais, a gente encontrou também fortes evidências de associação do líquen plano com a desbiose bacteriana, na verdade, e que pacientes que têm o líquen plano têm um aumento das bactérias periodontais. Então, na verdade, seria uma relação até contrária. Então, na verdade, o líquen plano poderia provocar as doenças periodontais. Nossos resultados em relação ao tratamento. Em relação aos tratamentos, foi o assunto, para mim, que mais me decepcionou. Porque o que acontece? Nós encontramos vários trabalhos falando da associação do líquen plano com doenças sistêmicas. No entanto, nos trabalhos que a gente procurou o tratamento, a gente não achou trabalhos que mencionassem isso. A gente não achou trabalhos que avaliassem que o paciente que foi tratado por um hipotireoidismo, houve redução na frequência do líquen plano ou na gravidade dessas lesões. Os trabalhos se resumem muito ao tratamento específico das lesões, quando a gente tem uma condição sintomática e que produz o se utilizaria ali, e não uma resolução do líquen plano. Nós fizemos a mesma seleção semelhante como a gente fez relacionando com as doenças sistêmicas, e acabamos selecionando 19 trabalhos. Aqui eu fiz um quadro com resumo dos principais produtos que têm sido utilizados para o tratamento do líquen plano no momento. Os corticóides tópicos continuam sendo a terapia mais utilizada e mais respaldada na literatura. O corticóide tem a vantagem de ser uma técnica simples, o paciente utiliza aquele produto em casa, e ele tem um custo baixo. Nós encontramos bastante divergências sobre o tipo de corticóide usar. Então, a gente encontrou trabalhos que usam a dexametasona, tem trabalhos que usam a predinizona, tem trabalhos que usam a trianisolona, e também em variadas formas. Então, a gente encontrou trabalhos que apresentam esses medicamentos na forma de bochecho, outros na forma de gel, encontramos um que associava com o uso com a pasta de dente. Então, mesmo o corticóide, que é um tratamento que já tem sido utilizado há muito tempo, ainda tem muita divergência sobre o uso dele. Ele tem como desvantagem os seus efeitos colaterais pelo uso da medicação. Então, ele pode provocar atrofia muscular, xerostomia, ardência bucal. É um tratamento que a gente depende do paciente. Então, a gente observa que muitas vezes esse paciente abandona o tratamento. Nos trabalhos que nós analisamos, a recomendação de uso desse medicamento, na verdade, todas as terapias para o aruliquimplano, é num período de dois a quatro meses. Então, é um tratamento que acaba sendo longo e o paciente acaba abandonando esse tratamento. E, além disso, ele pode causar a taxfilaxia, que significa que ocorre uma diminuição da eficácia biológica desse medicamento. Então, que a gente não tem o mesmo resultado utilizando o corticoide, como a gente usou na primeira vez, quando tu for reutilizar esse medicamento. Então, às vezes, tem que se aumentar a dose e o tempo de duração dessa terapia para ter o mesmo resultado que obteve em outros momentos. Além disso, os trabalhos que falam sobre os corticoides tópicos relatam que ele tem um poder de absorção. Então, mesmo os tópicos, eles podem causar algumas complicações sistêmicas, que eu vou falar daqui a pouquinho quando eu falar do corticoide sistêmico. Os corticoides sistêmicos, eles têm sido utilizados como uma alternativa quando a gente não tem resposta com o uso das medicações, com os tratamentos tópicos. Ele tem como vantagem também que é uma aplicação simples, então o paciente toma aquele comprimido e tem um custo baixo. Ele tem como desvantagem os seus efeitos colaterais, então esse medicamento pode causar uma supressão da adrenal, pode causar um aumento da pressão arterial, uma elevação da glicemia, até um desenvolvimento de uma diabetes e alterações de humor. O tratamento corticoide também é recomendado no período de dois, o sistêmico também de dois a quatro meses. Então, o que a gente sugere que optando por essa terapia, que essa terapia seja feita em conjunto com o médico, até porque o cirurgião dentista não vai saber tratar esses efeitos colaterais que esses medicamentos podem ter, principalmente nesses pacientes que apresentam essas alterações sistêmicas como a hipertensão e a diabetes. A terapia fotodinâmica é uma terapia que a gente usa um fotossensibilizador associado a uma fonte de luz que estimula. No caso do líquido em plano, o mais utilizado é o azul de metileno, juntamente com o laser de baixa potência. Ele tem como vantagem ser uma técnica simples, não possuir efeitos adversos até o momento e ele é uma técnica não invasiva. A desvantagem do uso dessa terapia é o custo, o tempo de sessões, então essas sessões, dependendo do tamanho da lesão do líquido em plano e da quantidade de lesões, ela acaba sendo demorada, porque como a gente irradia por ponto, então acaba sendo sessões longas dependendo do tamanho da lesão. e há necessidade de várias sessões para obter um resultado. E em relação ao número de sessões, também é um assunto que é bem divergente na literatura. A gente encontrou trabalhos que recomendam que a terapia fotodinâmica fosse realizada quatro vezes num período de três meses, então daria uma sessão mais ou menos por mês, e tem trabalhos que recomendam dez sessões da terapia fotodinâmica também nesse período de três meses. Então, é um assunto que ainda não está bem fechado a sua metodologia. Outra terapia que a gente encontrou para o uso para os líquidos planos foi a terapia fotobiomodulação, que no nosso caso também é feita com o uso do laser de baixa potência com a intenção de provocar um efeito como fosse um anti-inflamatório. Ele tem a vantagem de ser uma técnica simples, sem efeitos adversos também, e não é tóxica. A desvantagem da terapia fotobiomodulação é o custo, então ela ainda tem um custo elevado, e a necessidade de várias sessões. O que a gente observa é que para realizar essa terapia é o recomendado que faça mais ou menos três sessões por semana. Então, às vezes, o paciente também acaba desistindo desse tratamento pelo número de sessões prolongadas. E nós encontramos também a indicação que eu coloquei aqui como outras drogas, que são os inibidores da cassineurina, que geralmente é o pimicrolimos, o tacrolimus, e a e a ciclosporina, desculpa, que são medicamentos que podem ser usados tanto como tópico, como o seu uso sistêmico para as lesões de liquemplano. Os retinoides também foram indicados como um possível tratamento, e os imunomoduladores, que o mais utilizado na odontologia é a adapsona. esses medicamentos, eles têm a vantagem que pode ser aplicado pelo paciente, mas ele tem que ser aplicado com muito cuidado, esses medicamentos, geralmente, a aplicação tópica, ela é utilizada para queratose desactínica, então, que são lesões pré-malíquidas em pele, e ele não é recomendado o contato com a mucose, então o paciente tem que ter muito cuidado quando aplicar esse produto de realmente utilizar somente em cima das lesões. ele tem como desvantagem os efeitos adversos, então ele tem mais efeitos colaterais que o corticoide, podendo causar problemas gástricos, vômito, edema nos membros inferiores desses pacientes. E ele tem um custo elevado, então quando a gente pensa nessas drogas, como exemplo, o o o o ele ele o uso sistêmico dele, uma caixa desse medicamento custa em torno de 3.500 reais, então é um dado que a gente também tem que avaliar quando for fazer a prescrição desse tipo de medicamento. E a recomendação dele também é pelo uso prolongado de dois a quatro meses, tanto a apresentações tópicas quanto a sistêmica. Nós achamos alguns trabalhos também que falavam no uso do laser de alta potência para a remoção cirúrgica dessas lesões. O que a gente notou como vantagem dessa terapia é a possibilidade de remoção total da lesão, a desvantagem que ainda é um procedimento cirúrgico, então ele tem os mesmos riscos que uma cirurgia convencional, ele tem um custo elevado e na verdade falta um estudo sobre essa terapia, porque a gente não sabe se realmente a remoção total da lesão significa que essa lesão não vai recitivar, então a gente precisa ainda entender um pouco mais desse procedimento cirúrgico. Aqui eu vou apresentar os resultados que nós obtivemos na série de casos, nós avaliamos todos os prontuários de primeira consulta que chegaram na clínica de estomatologia do HUB, que totalizou 3.456 prontuários e avaliamos todos os lábios de biópsias que foram encaminhados por serviço de de estopatologia do hospital. E nós encontramos nesse montante 43 pacientes com líquen plano. A gente acabou excluindo 6 prontuários, porque os pacientes não retornaram no período de 2015-2020, que era o foco da nossa pesquisa, e depois nós acabamos excluindo também 2 participantes por não apresentar o laudo estopatológico no prontuário desses pacientes. E os resultados que nós encontramos. A maioria dos nossos pacientes eram do gênero feminino, possuíam idade acima de 40 anos, apresentavam lesões múltiplas, e o sítio mais frequente foi a mucosa jugal. Isso está de acordo com o que a gente encontra na literatura sobre o líquen plano. A apresentação mais frequente dos nossos pacientes foi a forma erosiva, que chegou a aproximadamente 75%, que diverge do que a gente encontra na literatura. A gente acredita que isso ocorreu, porque o hospital é um hospital de referência para o tratamento de lesões, então às vezes os pacientes que acabam chegando em nós são pacientes que já foi tentado algum tratamento, pacientes com difícil diagnóstico, então a gente acaba recebendo esses pacientes que são mais graves. A maioria dos nossos pacientes eram sintomáticos, e aproximadamente 15% dos nossos pacientes apresentavam lesões estrorais. O tratamento mais utilizado no nosso serviço foi o corticóide tópico. Aqui eu fiz uma relação com as doenças sistêmicas. A maioria dos nossos pacientes que nós selecionamos apresentavam doenças de glândulas tiroidianas, chegando a aproximadamente 30% dos nossos pacientes, que é um número bastante elevado. Nós observamos também 5 pacientes com doenças psíquicas, que nós consideramos que foi um número baixo, né, pelo montante, e a gente acredita que acontece isso, porque os pacientes muitas vezes não relatam a presença dessas doenças por medo, por vergonha, e também uma falta de diagnóstico dessas lesões. Em relação ao estresse oxidativo, a presença do HPV e a composição das bactérias da cavidade oral, nós não conseguimos fazer uma avaliação, porque como a gente fez uma análise retrospectiva de prontuário, esses dados a gente acabou, não existe dentro dos nossos prontuários, né. Aqui eu fiz uma relação sobre o número de medicamentos por paciente. Nós tínhamos 26 pacientes que apresentavam alguma condição sistêmica e faziam o uso de medicamento. Esse dado é relevante porque mostra que cada vez os nossos pacientes são mais complexos, eles apresentam alterações sistêmicas e que a gente tem que estar atento para essas condições. Em relação à sintomatologia, o que a gente observou foi que os pacientes com alterações de tireoide apresentavam, quase um pouquinho mais de 80% desses pacientes, apresentavam a forma atrópico-erosiva, que é essa forma mais agressiva. E do mesmo modo, os pacientes com doenças psíquicas também apresentavam mais a forma agressiva, que está de acordo com o que a gente encontrou na literatura, que relata que essas duas condições estão associadas a recidivas e doenças mais prolongadas. A gente também fez um gráfico do intervalo entre consultas, o que a gente observou que mais de 50% dos nossos pacientes de líquim plano retornam na odontologia por ter recidivas dessas lesões. E aí nós elaboramos um plano terapêutico com o objetivo de ajudar o cirurgião dentista no diagnóstico do líquim plano. Então, a gente dividiu em dois grupos, né? Então, os não erosivos, que o diagnóstico pode ser realizado pela avaliação clínica desse paciente ou através de biópsia. Nós recomendamos sempre a realização da biópsia, mesmo com a forma clássica, aquela forma mais reticular do líquim plano, devido à semelhança que pode ter com outras alterações da cavidade oral e também pelo potencial de transformação maligno. As demais apresentações é obrigado a fazer o diagnóstico através da biópsia. Todos os pacientes têm que ser biopsiados. A gente recomenda que, quando realizar a biópsia nesses pacientes com a forma atrófica erosiva, que a gente investigue também a presença do HPV, que, como a gente relatou, ter uma relação direta com os cânceres de orofaringe. A gente recomenda que todos os pacientes com líquim plano sejam avaliados periodontalmente e que a gente instrua esses pacientes sobre a higiene oral, porque a gente, como a gente notou na revisão, existe uma relação direta com as doenças periodontais. Nós recomendamos também que a gente faça uma anamnese adequada, um exame clínico rigoroso desses pacientes e observando lesões extraorais, encaminhar para um médico, até porque provavelmente essas lesões vão ser tratadas com medicações sistêmicas. A gente sugere que sejam solicitados exames para investigação de doenças de glândulas tiroidianas, ao vendo alterações nesses exames, encaminhar para um médico especialista. E nós recomendamos também que os pacientes com líquim plano, a gente aplique um questionário que é a escala de ansiedade e depressão hospitalar, que é um teste bastante simples e que não exige de um especialista e assim poder nos ajudar no diagnóstico dessas doenças psicológicas. Eu vou, daqui a pouquinho, mostrar como é feito esse teste. Então, os exames, como a professora Nilce falou, que a gente tinha uma endócrina, os exames que a endócrina nos sugeriu e o que a gente achou na literatura para investigar as doenças de tireoide são o TSH, que é o exame principal para diagnóstico de hipo- e hipertireoidismo, só que o TSH isolado é um exame que não nos traz um diagnóstico preciso. Então, ele precisa ser associado a outros exames. Então, o que a gente sugere é a investigação do T3, que vai avaliar a presença do hipertireoidismo, o T4, que vai nos auxiliar no diagnóstico tanto do hipo- como do hipertireoidismo, e sugerimos também que sejam solicitados os exames de anticorpos, né, que são o antiperoxidase, o antitiroglobulina e o antirreceptor de TSH. Esses três exames vão auxiliar ao diagnóstico das doenças autoimune da tireoide, como Graves e Hashimoto. Aqui eu coloquei só a título de ilustração, ilustração, as principais sinais e sintomas tanto do hipotireoidismo como do hipertireoidismo, que a gente tem que incluir na nossa anamnese. E aqui eu coloquei uma informação que eu achei bastante interessante que nós encontramos, que são o que faz ter um risco aumentado para desenvolver doenças de tireoide. E o que a gente observa é que doenças autoimunes e está relacionado com a doença de tireoide, e então o líquido implano é uma doença autoimune, então a gente tem que ficar atento. Alguns medicamentos também estão associados, e nesse caso a gente tem o lítio. O lítio é um medicamento que se usa para transtornos bipolares, então a gente viu que tem uma relação direta também do líquido implano com essas doenças psicológicas, e também as doenças de tireoide também estão relacionadas à depressão. Então o que a gente observa é que as doenças acabam sendo sobrepostas, né? Então uma doença é fator da outra, então as coisas já começam a acontecer em conjunto. Nós fizemos aqui, eu apresento para vocês, a escala hospitalar de ansiedade e depressão. Esse é um teste bastante simples, que a gente pode entregar para o paciente, responder na recepção ou aplicar para ele. Ele é dividido em 14 questões, e cada resposta tem um valor atribuído. E dessas 14 questões, 7, não sei se você vai ver bem mais, na primeira questão a gente tem um Azinho, que significa que são questões relacionadas à ansiedade, e na 2 você vê que tem um D, que são questões relacionadas à depressão. E aplicando esse teste, apresentando um valor maior que 8 nos dois grupos, né? Em cada grupo, a gente pode diagnosticar esse paciente com ansiedade ou com depressão, e fazer um encaminhamento para ele ser acompanhado por um especialista. Aqui eu apresento um algoritmo terapêutico em relação ao tratamento das lesões, tá? Então, quando a gente tem um liquimplano não erosivo, o que a gente recomenda é não prescrever. Isso é um assunto bastante controverso na literatura, pois alguns trabalhos falam que o liquimplano reticular, ele reduziria sem a gente fazer nenhuma intervenção. Outros falam que mesmo reticular, a gente deveria entrar com o tratamento, tá? Então, isso vai depender muito da conduta de cada dentista, apalhar cada paciente, se existe a necessidade desse tratamento. A gente recomenda que esses pacientes sejam acompanhados pelo menos uma vez por ano. Nessas consultas de retorno, se não houve alterações das lesões, a gente segue acompanhando esse paciente. Havendo alterações, havendo alguma alteração, o que a gente sugere é o uso do PDT ou do laser de baixa potência. Nós optamos por essa terapia como sendo a primeira escolha, porque ele apresenta resultados bastante semelhantes ao uso do corticoide tópico e não apresenta os efeitos colaterais que são encontrados com o uso do corticoide. A gente recomenda também o liquimplano atrófico erosivo, esse mesmo tratamento. Havendo a cicatrização das lesões, a gente recomenda que esse paciente fica sendo acompanhado anualmente. Não cicatrizando, a gente recomenda a associação com os corticoides tópicos. Cicatrizando, segue acompanhando. Não cicatrizando, a gente aconselha a associar os corticoides sistêmicos a essas demais terapias. Mesma coisa, cicatrizou, a gente segue acompanhando esse paciente. Não cicatrizou, a gente tem que partir para uma segunda linha de tratamento. Então, que seria o uso dessas outras medicações que apresentam os efeitos colaterais maiores, mas como uma última opção, a gente poderia usar também a cirurgia, também nesse caso, tentar remover totalmente a lesão para ver se a gente tem alguma resposta. Nesse caso, a gente não recomenda associar essas terapias com as outras anteriores. Então, a gente suspende essas outras, o laser ou os corticoides e tenta entrar com esse tipo de terapia para ver se a gente tem alguma resposta. Cicatrizou, a gente segue acompanhando esse paciente. Não cicatrizou, a gente recomenda que seja realizada uma nova biópsia desse paciente, porque, como a gente viu, essas lesões podem estar associadas a uma transformação maligna, então a gente tem que investigar melhor. Aqui eu apresento um resumo do nosso trabalho. O que a gente encontrou na revisão integrativa foi a associação do líquen plano com o HPV, com as doenças de tireoide, com as desordens psíquicas, com o estresse oxidativo e com as bactérias periodontais. Na série de casos, nós encontramos essa associação com as doenças de tireoide e com as doenças psíquicas. O que a gente observou também é que tanto as doenças psíquicas como as doenças de glândula de tireoide estão muito associadas à recorrência e à gravidade das lesões de líquen plano. Como tratamento para as lesões, a gente sugere o uso do PDT, a fotobiomodulação com o uso do laser de baixa potência e o tratamento e o acompanhamento das alterações sistêmicas que pode estar relacionado ao líquen plano. O que também nós recomendamos é que cada vez mais a gente empregue uma odontologia de precisão que significa um tratamento mais individualizado para cada paciente. a gente precisa entender esse paciente, entender suas condições sistêmicas para empregar o melhor tratamento para ele. Nós concluímos que o líquen plano tem uma relação de causa com algumas doenças sistêmicas como as que eu citei anteriormente e que na verdade nós cirurgiões dentistas devemos estar envolvidos, entendendo essas doenças sistêmicas porque muitas vezes nós seremos o primeiro a fazer o diagnóstico, então a gente tem que estar sempre atento ao que esse paciente pode ter, fazer um diagnóstico adequado e fornecer um melhor tratamento para esse paciente. Aqui é a minha referência. Saudade da sua voz, saudade. Essa vai ser a defesa da voz. Nossa, que horror. Gente, muito obrigada. Obrigada, Suzeli, pela sua aula. Mais uma vez, obrigada a todos. Eu passo a palavra à professora Maria para fazer a sua arguição. Muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Muito obrigada também. Obrigada, Suzeli. Eu estava te chamando de Suzeli aqui na minha cabeça, mas é Suzeli, né? Sempre. Muito obrigada, professora Nilce, professor Paulo, André. Eu não sei se eu gosto mais de aprender com as bancas ou de ver seus amigos de novo, pelo menos virtualmente. Então, é uma alegria. Enquanto a gente não pode se abraçar presencialmente, né? A gente se abraça virtualmente. Então, Suzeli, quero dizer que você... Eu fiquei surpreso com esse trabalho, né? Eu adoro falar e ler sobre Lick em Plano. E olha só o título. Lick em Plano Oral e Doenças Sistêmicas. Associação Casual ou Causal. Coisa de professora filósofa, né? E aqui eu sei que tem o dedo da professora Nilce. E o Lick em Plano, isso traz muito já da ideia do que é o Lick em Plano, né? Essa coisa que é mais filosófica do que outra coisa, porque a gente não consegue provar quase nada. Outra hora prova uma coisa, aí daqui a pouco não é mais provado aquilo. Então, a doença é para ser investigada mesmo, né? Fiquei muito feliz de poder participar desse momento, de aprender com você. A leitura também foi ótima. Eu quero elogiar, sim. Eu vou... Capaz que vou elogiar mais vezes, porque toda hora eu me deparo com um momento surpreendente no texto, né? Então, a leitura ótima. A capacidade de análise, síntese. Então, você está de parabéns pelo trabalho, Suzele. Suzele. Obrigada. Tá? Parabéns mesmo. E, assim, eu achei meio... Se o momento me permite a palavra, mas eu achei meio sacanagem, porque vocês responderam muita coisa na análise explicativa. Eu falava, vou perguntar isso aqui. Chego lá na análise explicativa, já está explicado. Mas, mesmo assim, eu vou lá cutucar a ferida, certo? Que esse momento dá isso, tá bom, Suzele? Então, vamos lá. A primeira cutucada, que eu acho que você já esperava por ela e que a gente... E que você explica, né? Mas eu quero entender um pouco mais, para deixar você discursar sobre o trabalho até, né? É por que ela foi limitada a 2016 e 2020? Você afirma na discussão o seguinte, que tem uma... Você fez isso por ter uma maior compatibilidade com as variações epidemiológicas das doenças sistêmicas relacionadas. Isso eu não entendi. Queria que você me explicasse. Por que, neste período, que aumentou ou que a variação epidemiológica fica mais evidente? A gente limitou, né, esse trabalho, porque a gente queria buscar o que tinha de mais recente, né, na literatura. E o que a gente observou é que doenças, assim, como a hepatite C, no início foi muito relacionada ao líquido em plano. E hoje a gente não vê, nem... A gente encontrou poucos trabalhos fazendo essa associação. E provavelmente isso aconteceu porque não é uma doença que está tão em evidência, né? A hepatite C. Então, a ideia foi realmente trazer o que mais estão relacionando ao aumento de algumas doenças se tinha alguma relação, se fizeram alguma relação com o líquido em plano. Então, a nossa ideia foi essa. e, na verdade, depois que a gente fez essa seleção, eu até fiquei na dúvida, assim, se a gente não deveria ter pego trabalhos mais antigos, porque muitos dos trabalhos talvez nos trairiam... A gente chegaria até em outras conclusões se a gente estivesse abrangindo mais essa pesquisa. Mas a nossa ideia foi essa, é ver o que realmente a gente tem de mais atual em relação ao líquido em plano. Certo. Então, nessa revisão, que foi uma revisão integrativa super bem feita, né? Que beirou ali a revisão sistemática e você justifica que foi melhor ter feito uma revisão integrativa do que a sistemática que permitiu uma análise mais abrangente, né? E aí eu te pergunto, uma revisão sistemática não permitiria? Eu acredito que não, professora, porque o que a gente observou nesses trabalhos... Alguns assuntos, a gente encontrou pouquíssimos trabalhos, trabalhos com uma qualidade não muito boa, né? Relacionando o líquido em plano. Então, se a gente fizesse uma revisão sistemática, que é uma metodologia mais fechada, provavelmente a gente não teria feito todas essas relações que a gente fez, porque a gente não conseguiria juntar casos de controle, a gente não conseguiria uma metodologia mais adequada, porque... E todos os trabalhos tiveram muita variação, então a gente viu trabalhos que não foram pareados, a gente viu trabalhos que aí a revisão sistemática nos limitaria. Então, eu acredito que a gente conseguiria fazer uma associação provavelmente com duas ou três doenças sistêmicas se a gente tivesse optado pela revisão sistemática. Isso. Entendi, Zé. E, assim, a ciência caminha assim, né? Então, alguém tem um caso, relata aquele caso, daqui a pouco outros têm, relatam um agrupamento de casos, uma série de casos, e os trabalhos vão evoluindo dessa maneira. Então, talvez não haja, né, material suficiente ainda para uma revisão sistemática, embora eu tenha certeza que ao fim desse trabalho vocês devem ter aberto, assim, várias perguntas que merecem uma análise mais sistematizada da literatura, né? Sim. Eu entendo isso. Não estou criticando o trabalho, não, até porque acho que cada coisa tem seu lugar no momento certo. Então, não tem nada que... Porque as pessoas, às vezes, se apegam a um método, né? E, ah, trabalho tem que ser RCT. Não, tem coisa que não dá para fazer um RCT, né? Você vai fazer um observacional e olha lá, né? Com muito, com muita sorte ainda, se der tudo certo, se tiver paciente. E as revisões também, né? Tem momentos que elas têm que ser integrativas, tem momentos que elas têm que ser céticas. Então, era só uma curiosidade mesmo nessa percepção, certo? Ainda a gente caminhando na revisão. Depois eu vou falar aí dos seus... Que esse trabalho teve três partes, né, Suzeli? Eu falei, gente, esse povo com pouco tempo, depois de ter tentado um trabalho clínico, ainda fez um trabalho com três. Eu fico morrendo de inveja. Falei para os meus alunos, a gente tem toda quarta uma reunião com os orientados. Falei, aqui, ó, gente, lá na UND é assim. Você tem que fazer pelo menos três. Eles falaram, professora, a senhora é muito de ser o quê. É um chicote. Falei, é, mas é bem... Então, achei, assim... Achei a ideia fantástica, brilhante, né? Parabenizo isso também, porque achei que foi muito lúcido o aproveitamento de ideias da literatura associando a série de casos e propondo ainda uma abordagem terapêutica, né? Muito interessante. E aí você comenta nessa análise sua que foi mais qualitativa, né? Que tinha uma limitação, você reconhece isso, uma limitação pela ausência de ferramentas que analisem a qualidade dos trabalhos originais. Você escreve isso, certo? Mas você usou um instrumento de análise, não usou? O instrumento que foi validado por URSI em 2005, que foi uma ferramenta de análise e síntese desses trabalhos primários, né? Por que você escolheu esse instrumento? Boa pergunta. Esse instrumento foi o que eu achei em relação às revisões integrativas que eram utilizados. Então, a gente utilizou o mesmo instrumento que já tem sido validado, né? Para a gente conseguir agrupar e trazer esses trabalhos. Porque quando a gente começa ali, tem muita coisa e às vezes a gente acaba se perdendo naquele monte de material. Então, a ideia foi essa de utilizar. Ele nos dá uma ideia, ele não é tão fechado como a revisão sistemática, né? Mas ele nos dá uma ideia da qualidade do trabalho. E até na avaliação da qualidade desse trabalho, a gente acabou chegando às conclusões de alguns, como a vitamina D, a gente... Provavelmente existe até uma associação mas por conta da metodologia usada, a gente não conseguiu comprovar ainda essa associação, né? Então, a ideia foi essa. Desculpe. Desculpa, pode falar. Desculpa. Não pode falar, desculpa. Não, pode falar. Você estava na vitamina D. Por isso, a vitamina D, vocês observaram os trabalhos, mas não consideraram que podia ser comprovadamente associado, né? É. Pela qualidade do trabalho. Então, isso aí que faltou no trabalho. Faltou dar uma resposta sobre isso, entendeu? Eu fiquei pensando, por que não usaram os instrumentos da Johanna Briggs que são mais específicos para o tipo de trabalho, né? Que eu acho que é uma boa ideia também. Quando é caso-controle, um tipo de avaliação. Quando é coorte, um outro tipo de avaliação. Mas, ainda assim, eu não conhecia esse instrumento aí, validado por URSS, mas eu vi que ele gera uma resposta de qualidade da evidência, né? E aí, eu senti falta de ter essa resposta. Porque você fala que fez na metodologia, mas você não apresenta quais trabalhos tiveram uma qualidade melhor ou qualidade pior, né? E isso fica meio essencial quando você gera resultados advindos dessa revisão, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar lá na tabela 3, né? Aí, na página 29. Tabela 3. Você vê, tem 10 estudos relacionados à relação entre líquim plano oral e doenças das glândulas tireoidianas. O certo é tireoideano? Não pode falar tireoides, não. Não. Pergunta no meio, pergunta no meio. Eu tive que fazer discussão sobre isso com o meu marido, né? Que ele fez a revisão do português. O que a gente achou é isso. Realmente, eu não sei se mudou, mas nessa nova apresentação da língua portuguesa, está assim, tireoideano. Tireoideano. É. Estou aprendendo o tempo todo. Então, veja só. 10 estudos da relação líquim plano e doenças das glândulas tireoidianas, né? Desses 10 estudos, 9 falam que sim há alguma relação. Um trabalho fala que não. Aí, é isso que eu queria te perguntar. E agora, pela sua apresentação, eu percebo que você foi com a lupa atrás do trabalho, né? Que não foi só uma coisa quantitativa. Ah, se 9 trabalhos falam que sim e um falam que não, vamos concluir que sim. Não foi assim, né? Não. Então, faltou você escrever isso aqui, entendeu? Sim. Entendi. Então, fica claro. Por que eu resolvi isso? Eu me perguntei, e se nesses 9 trabalhos a gente pusesse uma lupa e olhasse a metodologia e falasse, não, desses 9 trabalhos, só um aqui que verdadeiramente eu posso considerar que o sim dele é válido para mim. Então, eu teria um que falou sim e um que falou não. A conclusão seria diferente, né? Sim. Então, não são só porque 9 falaram que sim e um falou que não, mas porque 9, tendo desses 9 tantos com qualidade metodológica suficiente, eu considerei que posso aceitar o sim. Entendeu? A diferença. Entendi. A gente pode... Desculpa, a gente pode colocar, na verdade, foi realmente, eu acho que esquecimento, a gente fez a análise e eu acho que até pelo tamanho do trabalho, tinha muita coisa e teve algumas coisas que acabaram passando, então, a gente pode acrescentar esse trabalho sim. Por exemplo, na tabela... Eu fiquei perguntando a mesma coisa, na tabela 8, né? Tabela 8 que fala da relação do líquen com a vitamina D, que você exemplificou aí e na hora de apresentar, você quebrou minha pergunta, respondeu minha pergunta, né? Que você disse, dois trabalhos falam que sim e dois trabalhos falam que não, que não tem relação. Mas pela qualidade metodológica dos trabalhos, eu não posso nem dizer nem aceitar os dois que falaram sim e os que falaram não. Então, veja, isso aí é muito diferente você falar, dois trabalhos falaram sim, dois falaram não e eu concluo que não posso dizer nada. Entendeu? Então, acredito que talvez seja essa a maior contribuição que eu posso dar no seu trabalho é sugerir que você faça... Eu, na verdade, esse trabalho só faltou um empurrãozinho para ele ser uma revisão sistemática, né? Ele foi muito... A revisão integrativa foi muito bem conduzida. Então, assim, foi uma coisinha ali para ele ser uma revisão sistemática. Mas, como eu já disse, não tem preconceito, não tem problema nenhum. Mas eu acho que se você vai concluir com esses dados, você precisa dar suporte nessa conclusão. Não é simplesmente dizer que nove trabalhos falaram que sim, um falou que não e eu concluí que sim. Entendeu? Entendi. Eu acho que talvez aqui seja a maior sugestão que eu possa fazer no seu trabalho, que é essa análise metodológica, explicitar a análise metodológica dos estudos, né? E eu vou além. Eu vou além dizendo que vocês podiam fazer uma meta-análise desses resultados. Meta-análise não é coisa exclusiva da revisão sistemática, né? Meta-análise é uma análise, uma análise quantitativa de uma resposta que tem mais de um estudo. Então, se você tem dois estudos que falam uma coisa, dá uma meta-análise. Não precisa ser uma revisão sistemática para ter isso. A revisão sistemática vai te ajudar na recuperação e no formato, né? E nessa avaliação metodológica aí para você, inclusive, incluir na meta-análise aqueles trabalhos que têm uma qualidade, metodológica mais alta. Aqueles trabalhos que você duvidou, como você falou aí, da vitamina D, o trabalho fez isso, mas não tinha grupo controle, não tinha isso. Você descartaria um trabalho desse para fazer uma meta-análise, por exemplo. Mas depois dessa análise metodológica, essa análise de qualidade metodológica do estudo, você pode fazer uma meta-análise, né? E responder. Eu fiquei louca para ver diamante em algum canto. Se botar isso num quadrado aí de uma meta-análise, reforça demais essa resposta. Então, assim, é claro que tem várias, vários pontos para serem ponderados, né? Mas eu penso que nessa revisão integrativa, a sugestão que eu posso dar é essa. essa observação mais quantitativa para a análise, né? Mais de lupa mesmo, né? Explicitar a qualidade metodológica dos estudos, explicando por que foi considerado isso e isso na conclusão. E talvez até fazer uma meta-análise, por que não? Dez estudos, dez estudos, deve ter aí pelo menos uns cinco estudos que têm uma ótima qualidade metodológica e que você põe numa meta-análise e vai te dar uma resposta que você pode se apoiar nela. Mais do que somente numa análise mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Tudo bem? Concorda comigo ou não? Concordo. Não, concordo. Acho ótimo. Acho que a gente tem que fazer mesmo. Eu até senti falta disso, né? De a gente ter mais uma evidência, então, é uma sugestão bastante válida. Eu acho que a gente vai, eu vou mostrar com a professora nisso, mas pra mim a gente vai utilizar, sim. Acho que era uma boa para discutir, porque a revisão sistemática, ela vai acrescentar exatamente isso, né? Uma forma escrutinada de entender o estudo. Então, não é o estudo porque ele foi proposto dessa forma e concluiu dessa maneira que eu vou engolir, né? E essa análise escrutinada você já fez, né? Você já fez. Então, deixar claro e considerar isso e dar para adicionar uma meta-análise sobre esses principais, pelo menos, que os que foram relevantes, né? Pelo menos, para... Os que deram associação, né? Porque eu aprendi muito nessa coisa de associação, correlação, concorrência, coexistência. É um português danado. A série de casos é uma coisa que eu amei e que, assim, se você ficou achando que, ai, meu Deus, a série de casos tem um certo mimimi aqui na discussão, para a gente falar mais claro, de que a série de casos, ai, ai, não estava heterogênea, ai, ai, os resultados não eram... Caso é desse jeito mesmo, né? Então, os casos, isso traz para nós muito aprendizado na nossa vida diária, né? Como o prontuário é mal preenchido. Eu acho que, assim, os prontuários eletrônicos que vêm sendo cada vez mais implementados, eles vão ajudar muito, mas, atrás do prontuário eletrônico, também tem uma pessoa que deve ou não estar interessada em fazer bem feito, né? Então, a base disso tudo é a consciência mesmo. Conscientizar, e eu tenho certeza que você mudou a forma como você preenche um prontuário enquanto fazia essa pesquisa, né? Não mudou? Sim. Eu senti falta de muitos dados. Eu sou... No trabalho, eu sou bem chata até agora em relação ao preenchimento. Então, os prontuários que estão preenchidos pelos residentes, eu reviso, eu faço eles refazerem, porque, às vezes, faltam informações e, às vezes, o que a gente lança no prontuário, a gente tem uma ideia, assim, quando eu ler de novo, eu vou saber o que é. E a gente não analisa que outra pessoa pode acessar esse prontuário e não vai entender o que você queria colocar ali, né? Então, a gente tem tido cuidado. No nosso serviço, a gente, até o finzinho de 2019, a gente estava usando somente os prontuários de papel, então, era o prontuário físico mesmo. A partir do ano passado, a gente implementou o prontuário eletrônico, então, isso também já nos facilitou até em relação à organização, porque, às vezes, o que eu pegava os prontuários, eles não tinham o ano, então, tinha um monte de folha solta e não tinha o ano, então, saber se aquele atendimento foi feito antes de outro atendimento, então, a gente acaba tendo bastante dificuldade nessa análise, a gente tem problema da letra também, tem alguns prontuários que a gente pega e a gente não consegue ler nada, principalmente o nome de medicamento, a gente tenta ficar adivinhando em relação à doença, qual medicamento que o paciente está fazendo o uso, então, é um assunto bem complexo, o prontuário, lá no nosso serviço, a minha chefe está aí na sala, a doutora Débora, a gente está tentando implementar, fazer algumas mudanças em relação a isso, cobrar esses preenchimentos, até para a gente poder utilizar isso em estudo mesmo, já que a gente trabalha no hospital e escola, a gente tem que aproveitar o que a gente tem ali, então, às vezes a gente acaba perdendo por conta dessa negligência. E é todo dia, todo dia, você pega um prontuário e quer saber o que a pessoa fez, não está bem explicado, mudou a medicação, não está bem explicado, não está bem explicada a hipótese, não está bem explicada a descrição clínica, então, assim, essa é a nossa realidade, então, se você por algum momento ficou achando que, ah, a série de casos foi, mais ou menos, porque não estava muito preenchido, essa é a nossa realidade, né, e, assim, vocês tiveram, foram 35 casos, né, um número bem relevante, que eu acho que colabora muito, robustece o trabalho, né, robusteceu a informação que foi trazida da literatura, e, embora não possa bater um martelo, assim, concluir, né, com vocês, inclusive, foram muito cuidadosos nisso, assim, cuidadosos de, de inferir, de sugerir, né, de propor uma associação, eu acredito que o fato da, o, a avaliação dos, da série de casos, ela foi muito importante nesse processo, que é uma série de casos mesmo, né, porque tem trabalho que fala que é série de casos, mas é só um ajuntamento de relatos de casos, né, e aqueles que acham que para sair de série de casos, para relato de casos, é só um número de trabalho, mas não é, é essa estimativa, é essa, esse cuidado metodológico, né, a definição de todos os critérios que vão ser incluídos para se tornar verdadeiramente uma série de casos. Então, eu acho que talvez, Suzeli, esse aprendizado, você trabalha no hospital orientando, pelo que eu entendi, orientando residentes, né? Então, talvez, assim, esse aprendizado para uma, para você, um aprendizado efetivo, né, significativo, que é o aprendizado significativo, que teve um significado verdadeiro para você de observar e ver como a dificuldade em preenchermar um prontuário tem consequências não só para o próprio paciente individualmente, mas para os estudos, os grupos de pesquisa, as definições de conclusões, né, e talvez esse aprendizado para você tenha sido um grande marcador aí e você possa multiplicar isso dentro da sua prática, né, na sua conduta profissional. Então, muito bom, fico feliz de ver. É, na verdade, a gente, pode falar. É, a gente tentou, com essa análise, a gente começou a ver vários problemas, né, não só no preenchimento prontuário. Então, a gente viu que alguns pacientes, por exemplo, de leucoplasia, nós não estávamos acompanhando esse paciente corretamente. Então, a gente começou a mudar algumas condutas no nosso atendimento, a gente criou alguns ambulatórios a mais por conta dessa, dessa análise que a gente começou a ver outros problemas, não só relacionados ao líquido, né, em relação a outras, a outras lesões que a gente precisava modificar. Acredito nisso. E, parabéns. Parabéns que você viu isso, né, e que aplicou, porque, às vezes, as pessoas fazem uma pesquisa e depois acham que aquela pesquisa foi só para produzir um artigo, que não é, e a pesquisa existe para transformar a vida das pessoas, né. Então, é isso que você está fazendo, assim, aplicando a pesquisa na vida. Agora, esse protocolo, gente, se for sobre as que vocês colocaram, eu simplesmente amei, acho, assim, que tem que botar no Instagram, no Twitter, que é isso que tem aí, essas coisas, tem que divulgar. Em 2010, eu fiz uma pesquisinha, uma bobaginha de Lique em Plano aqui no CGDB com a minha, uma aluninha de Pibic, e a gente publicou, publicou na Robrac, a revista que, é a revista local nossa, né, e um trabalho muito simples e a gente propõe um protocolo de conduta também para aquela realidade da época, né, e curiosamente, eu sou questionada, sou procurada várias vezes até hoje em função desse protocolo. Então, assim, é tamanha carência que a população tem de ter guias, né, que nos orientem nessa conduta, especialmente em lesões polêmicas como é a lesão de Lique em Plano, né, a doença, vamos chamar, porque acho que a gente não pode mais falar em lesão de Lique em Plano, a gente tem que falar em doença de Lique em Plano, né, e então eu vejo que com esse protocolo aí, que o meu eu não posso nem mostrar para vocês, ele fica assim escondido atrás, foi outra realidade. Agora, de vocês, está maravilhoso, né, maravilhoso, e assim, tanto o protocolo, o fluxograma de avaliação, quanto de conduta mesmo, de tratamento, né, eu acho que vocês têm que fazer folheto, botar na, nas clínicas, sabe, conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, porque o impacto dessas pesquisas tem que ser divulgado para quem de direito, né, então tem que falar com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, aí no Brasil é meio diferente isso, né, não tem Estadual de Saúde, mas as correspondentes para induzir isso, entendeu? Inclusive, porque a resposta que mudou minha, meu modo de ver, o Likkenplan, né, e essa resposta que deve ser observada inicialmente pelo laser, antes mesmo do, do, do uso do corticóide tópico, que eu acho que ficou perfeita, assim, a discussão no texto, é um paradigma, é uma coisa clássica da literatura, sabe, igual bochechar, listerinho, ou não sei o que, de colgar para dormir, ou fazer uso de, de pasta de dente, que é mais ardita, porque vai ficar melhor, coisas desse jeito, que a população acredita, eu acho que a população de profissionais da área de odontologia é igual a um silom, é igual a um silom. Então, assim, é bem um paralelo, eu falo que eu tenho raiva de um silom, eu não tenho raiva de um silom, mas eu tenho raiva do que o on silom representa na odontologia, porque o povo só sabe para escrever um silom, parece que não tem outra palavra terapêutica na boca deles. Então, outro dia, o rapaz veio, ah, porque piorou, falei, deve ser herpes, para você ter passado um silom e ter piorado desse tanto, ah, mas para a EPS piora? Não melhora para tudo, não? Falei, não. Então, é assim. E, assim, essa ideia de leaking, a gente entra com o corticóide isotópico, depois com o corticóide sistêmico, ele é clássico demais, né? E tem que ter mesmo esse martelo aí que quebra tudo, né? E eu acho que vocês batem o martelo aí de uma maneira brilhante e num momento ótimo, tem que espalhar essa ideia, sabe? e queria te perguntar uma coisa, você encontrou trabalho sobre o uso intralesional do corticóide? Eu, num desses trabalhos que eu coloquei, fala do uso, mas numa revisão, numa revisão sistemática e que ele cita o uso da terapia intralesional e não trabalhos comparando, de casos de controle, então foi na análise dessa revisão sistemática, mas era um trabalho que não se enquadrava na nossa aplicação, né? Era um trabalho mais antigo, se não me engano, de 2012, não sei, que avaliava esse uso intralesional. O que eu notei, assim, então, é uma terapia que tem sido utilizada, ela tem bastante efeitos colaterais, é dolorido, né? a aplicação e que o resultado foi semelhante ao uso do corticóide tópico, né? Então, eu não sei, eu não conseguia avaliar se seria uma terapia adequada pelo risco, né? Dessa aplicação intralesional. Tem até uma lógica, porque tu atua dentro, né? Ali nas células e provoca aquele estresse oxidativo que pode induzir no nosso sistema imune atuar ali, mas foi o único trabalho, eu não achei trabalhos nessa metodologia que a gente usou falando do uso intralesional e eu acredito que foi por isso, assim, que a gente não encontrou trabalhos mais recentes pela dificuldade de fazer essa aplicação do paciente se dispor a utilizar dessa maneira o corticóide. Eu te pergunto, eu também não uso, isso eu te pergunto, porque é uma política frequente na Universidade de São Paulo, né? A clínica de estomatologia, eles fazem muito e quando eu vi isso eu fiquei, não quando eu estudei lá, mas agora recente que eu estive lá e eu questionei, eles, não, mas você não usa? Mas é muito melhor do que o tópico e eu fiquei, eu fui atrás da literatura e foi como você relatou, não achei base para mudar a minha prática clínica, né? E aí fiquei curiosa, por isso que eu te perguntei. Tá bom? E... Mas eu acho que isso é muito importante e eu penso que essa, essas respostas de pesquisa elas vão levar a esses mudanças, essas mudanças de paradigma e até políticas públicas, né? Então, por exemplo, para você fazer um laser no serviço público é preciso ter o aparelho, ter o equipamento. O custo do equipamento em comparação com o benefício que ele traz é infinitamente compensável, né? Então, assim, a gente precisa convencer essas pessoas, né? De que o laser dentro do serviço público ele tem sua aplicabilidade, ele justifica o custo, treinar essas pessoas no uso do laser. Então, eu acho que o laser de baixa intensidade aí como uma resposta, dentre tantas que ele tem, né? em uma resposta, a resposta que você traz dentro do Lique em Plano, ele precisa ser, ele precisa mobilizar esses agentes, né? Os secretários de saúde, as pessoas que tomam decisões, que compram os equipamentos, né? E eu acho que a finalidade da pesquisa é essa, é gerar essas, gerar essa poeira dentro dos processos, né? Para mudar condutas que não precisam acontecer, embora, como diria, em boca miúda, né? Falando aqui como se ninguém estivesse escutando, são poucos os que se atrevem a esses tratamentos, né? Eles, na verdade, eles encaminham mesmo para os centros de referência quando fazem diagnóstico, porque às vezes eles até não fazem diagnóstico, mas a gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar no treinamento mesmo dos profissionais, e no convencimento desses setores, né? Que são responsáveis pelas políticas públicas, dessas pessoas estratégicas, para mostrar por pesquisa a validade da aplicabilidade de coisas assim, né? Eu acho que o laser vem sendo robustecido, a sua aplicabilidade, ela vem sendo cada vez mais comprovada em várias situações que justificam isso. E mudou a minha conduta, Suzeli, você mudou a minha conduta. Ontem eu estava na clínica, foi, eu estava na clínica da graduação, e apareceu um paciente de líquen, apareceram dois, mas um ficou com um colega, depois eu conversei com ele, e falei, Ah, Maria, por que você não me falou? Já estou falando. E o meu grupo ficou com outro paciente, e esse paciente, um senhor, com cara de hipotiroidismo, você olhava para ele, você falava, tem hipotiroidismo, sabe? Aquela pessoa mais gordinha, mais lenta, mas a gente ainda não sabe disso, não. Mas a minha abordagem já foi uma abordagem muito mais sistêmica, muito mais holística, em função da sua leitura, né? E eu cheguei lá com a listinha dos alunos, falei, Agora vocês vão pedir esses exames, e eles olharam para mim, nossa, professora, mas precisa pedir isso tudo? Nossa, a gente nem sabia disso, falei, eu aprendi ontem, parei de aprender, e é assim mesmo, a gente aprende todo dia. Então, agora, a gente vai fazer desse jeito, né? Vocês vão pedir esses exames todos para o paciente, e nós vamos fazer uma análise, ver se ele também não tem outra, uma comorbidade, se ele não tem uma outra alteração, que possa estar correlacionada com isso, né? Então, é por isso que eu adoro, assim, a informação, né? A informação, ela mobiliza países, né? Conquista territórios, a informação, quem é dono da informação é dono do mundo. E eu agradeço muito ter te dado acesso a essa informação através de você, Suzeli, tá bom? Do seu grupo, né? Do seu orientador e tudo mais. E, por fim, eu queria discutir a semântica, porque eu acho que merece, porque já que a sua orientadora é filósofa, e você também deve ter um quarto de filósofa aí para ter aguentado esses dois, quatro anos, sei lá, debaixo do antálogo da filósofa, eu acho que vale, e vocês fizeram uma discussão maravilhosa, né? Até trazendo os conceitos clássicos aí do dicionário mesmo. Então, essa coisa da associação e aí eu li, reli as sugestões que vocês colocam e achei que ficou, não tem sugestão no texto, assim, para as explicações das várias formas de utilizar, né? Mas eu acho que você utilizar o termo associação, e aqui é a minha opinião pessoal, né? Eu vou partilhar aqui com você. eu penso que usar o termo associação obrigatoriamente em pesquisa vai trazer a conotação da estatística, entendeu? O termo em si. Então, assim, quando a gente fala no português, se você fala, ah, eu tô associado com fulano, isso não tem uma representatividade como quando você fala na pesquisa, o leaking plan está associado para o hipotireoidismo. E, até o momento, pelo que eu vi, mesmo com a revisão integrativa, mesmo com a concordância da série de casos, eu não sei se nós poderíamos afirmar que há uma associação, entendeu? O que você acha? É, o... Obrigada, professora Nessa. O que a gente analisou, assim, que, na verdade, em relação à tireoide mesmo, tem uma divergência muito grande porque a gente achou trabalhos que associam com hipotireoidismo, com hiper, com nódulo, com bóssio, dependendo da região que ele ocorre. A gente foi atrás dos dados da presença do leak na população, desculpa, de doenças de tireoide na população em geral. No Brasil, eu não achei nenhum trabalho de estatística, a gente encontra alguns trabalhos falando da tireoide, mas em relação ao neonato, ali assim, nos bebês, mas não na população. Dados mundiais, a gente achou em torno de 10%. os trabalhos que associam o leak, eles falam em torno de 20% dos pacientes, então seria o dobro do que é encontrado na população geral, então por isso que a gente considerou que tem uma associação. Na série de casos, nós tivemos quase 30% dos nossos pacientes com as doenças de tireoide e também doenças variadas, o hipotireoidismo foi o mais frequente, mas também a gente teve a presença de nódulo e até um paciente com câncer de tireoide que teve o leak, mas a gente considerou que existe uma associação, mas a gente precisa investigar melhor e até entender também que era a nossa ideia inicial do trabalho, que a gente queria na verdade avaliar os pacientes que têm doenças de tireoide e avaliar se esses pacientes têm leak em plano, porque os trabalhos que a gente encontra é comparando leak ou com controle e vendo a prevalência nesses pacientes com leak, então a gente vê essa necessidade de avaliar se os pacientes realmente com doenças de tireoide têm o leak, se não foi uma coincidência, então a gente achou até um trabalho, a gente colocou na revisão, que é um trabalho que está sendo desenvolvido em São Paulo, acho que é pelo Irapro, que ele faz isso, está tentando avaliar os pacientes com hipotireoidismo, mas o trabalho dele, ele publicou, teve 50 casos, então acho que 50 casos ainda é um número muito pequeno de a gente chegar a uma conclusão, mas até o momento eu considero que existe uma associação em que a gente não pode deixar passar, então assim, se a gente está com um paciente que não está respondendo ao tratamento, de repente ele tem essas doenças de base que estão interferindo no sucesso desse tratamento, não é? Entendi. Eu ia sugerir vocês usarem o termo relação, existe uma relação, né? A gente não sabe se é uma associação, se é uma concorrência, se é uma... Acho uma palavra dessas várias aí que vocês falaram, mas eu não sei se coexistência, né? Talvez a coexistência, talvez seja a associação contrária com o que você fala aí, né? Que valeria um trabalho investigar os pacientes com doenças das glândulas para ver se o líquen na verdade é uma repercussão disso e não o contrário, então assim, eu não sei, me incomoda a associação aí, mas é uma coisa que eu levanto a poeira para vocês pensarem, né? Porque para você falar isso numa palestra, tanto faz a palavra que você vai usar. Se você falar estão associadas, quando você olha um paciente com líquen, você obrigatoriamente tem que fazer esse e esse exame, é preciso referir o paciente ao especialista em caso de alterações, isso não tem um impacto, mas quando você publica um trabalho, se você chamar isso de associação, você vai ter que comprovar uma associação, né? E... E é nesse aspecto que eu digo, assim, que eu acho que vale uma reflexão e vale até um aprofundamento para, talvez, uma das revisões sistemáticas que possam sair desse estudo seja essa, unicamente das doenças das glândulas salivadas, das glândulas tireoidianas com líquen, né? Isso sozinho já daria uma revisão sistemática que poderia dar um resultado quantitativo bem eficaz, assim, sobre a associação, né? Ou talvez até se a gente, extrapolando, se a gente pensar na meta-análise que pode sair dos seus próprios dados aí, que o professor André deve fazer, ou o Paulo, o que aí, que são mais jovens, sabem pensar esses números que a gente não teve essa formação desse jeito. eu sou péssima com essas coisas da estatística, mas eu penso que se juntar esses dados, botar no liquidificador ali e espremer, alguma coisa possa ser dita e talvez até possa falar associação mesmo, entendeu? Mas, assim, no que eu vejo até agora, eu chamaria de relação. A relação pode ser de coexistência, de associação, de... Mas aqui, vocês estudaram mais que eu e, assim, é só uma observação. É muito fácil para quem lê o trabalho pronto, mastigado, elaborado, corrigido, né? E analisado, sintetizado da maneira perfeita como foi esse. É muito fácil olhar e falar assim, ah, não, mas isso aqui tinha que ser assim ou fazer assim. Mas, por outro lado, é uma maneira também de ter uma visão externa, diferente da visão rotineira que está ali, né? para enxergar outros pontos. Por exemplo, uma outra sugestão que eu esqueci de comentar aqui que até tinha notado é o... É a discussão. Eu, assim, está tudo muito bem feito, muito brilhante, sabe, Suzeli? Mas, assim, quando você sai da... Na descrição dos resultados, que veio brilhantemente, assim, até fazendo pequenas conclusões parciais, né? Vocês fizeram pequenas conclusões parciais. Aí, quando chega na discussão, que foi também riquíssima, volta a ser pontuado item por item daquele, né? Então, se eu pudesse sugerir alguma coisa, seria, como você mostrou na sua aula, fazer um capítulo só de resultados e discussão. Eu acho que ficaria... Não ficou maçante, porque a discussão traz contribuições riquíssimas, mas ficou um pouco repetitivo, né? Volta de novo, item por item ali. Doenças psíquicas, doenças das glândulas tireoidianas, entendeu? Então, só para objetivar um pouco mais. Mas é só uma sugestão. Eu parabenizo você, né? Acho que a equipe toda, que a gente não faz nada só mesmo, né? Especialmente a professora Nilce, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu falava que, quando eu crescesse, queria ser igual a ela, mas eu acho que já passou dessa fase que eu já estou ficando velha demais para aprender coisas diferentes. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, né? E admiro, assim, acho uma pessoa muito completa. Pessoa muito boa, uma pesquisadora muito boa. E, assim, ela é meio mãe, assim, é uma coisa que eu tenho carência de ser, que eu sou muito brava. E, então, eu acho que é uma pessoa que eu admiro demais e quero aproveitar esse momento para externar isso, né? Tenho certeza que esse trabalho é um reflexo dessa orientação também e da sua competência, né? A gente vê você, Suzeli, no trabalho, né? Então, tem trabalho que a gente não vê a pessoa. Na hora que ela apresenta, você vê que ela participou ali de uma maneira, mas a gente vê você no trabalho, né? Você fala aí das coisas, a gente vê assim que você pôs a mão na massa mesmo. E isso é muito importante, né? Então, agradeço de novo essa oportunidade de aprendizado, de participar desse momento seu de vida, né? E, na verdade, esse trabalho, na verdade, ele é quase um poema de Likimplano, sabe, Suzeli? Você vai lendo, assim, tem hora que ele é poético ou quase uma crônica sobre a história do Likimplano. Então, assim, ele ficou muito fácil de ler, muito bom. e eu fiquei muito feliz de ter lido e ter participado, tá bem? Então, agradeço novamente, eu quero me desculpar aí se eu, às vezes, não consegui expressar da maneira mais adequada a crítica que eu fiz, né? As pequenas críticas que eu vi, assim, que são coisas sutis e que talvez só, é só por causa de um olhar externo, não é definitivamente alguma falha verdadeira que possa denegrir o seu trabalho, tá bom? Parabéns pra você, pras pessoas que te auxiliaram nesse caminho, né? A gente vê que você é muito envolvida aí com a família, que você, que eles têm um significado importante pra você, os seus residentes, então, assim, pela sua, pelo seu composto total de pessoa que você traz hoje, Suzeli, que eu tô vendo aqui só numa fotografia, mas que tem um filme atrás disso tudo, né? Então, muito obrigada. Obrigada, obrigada, professora Nilce, verdade, né? É um prazer ver aqui vocês todos, dar um abraço em todos aqui virtual. Obrigada, professora, obrigada pelas considerações, a gente vai analisar, foram excelentes, é muito bom a gente ter uma opinião de fora, né? Porque a gente fica envolvida, a gente acaba não vendo as coisas, a gente vai deixando passar. Obrigada por ter aceitado, né? Participar da banca, foi muito especial, obrigada pelas considerações, a professora Nilce ainda tá com o microfone dela fechado, mas ela tem um carinho muito grande pela senhora, ela quis, ela disse, não, tem que ser a Maria pra gente conversar, pra debater, e é um prazer ter a senhora na minha banca, obrigada. Obrigada. Escutam? Sim. Obrigada, professora Maria. Uma das razões que eu gostaria que a gente fez o convite foi pela sua experiência no Centro de Lesões de Boca, né? No Centro Goiânia. E a nossa preocupação e a nossa discussão tem sido a questão da mudança comportamental. Veja que há vários artigos que mostram uma relação, mas ninguém fala, olha, se existe essa relação, então vamos aprofundar, vamos, ou vamos pesquisar essa relação ou encaminhar pra alguém que pesquise. Então, esse foi um ponto que é, e nós estamos trabalhando muito com esse, especificamente com a mudança comportamental das coisas que nós pesquisamos que não conseguimos traduzir na clínica. O outro ponto, eu concordo absolutamente com a sua observação de semântica, que a questão da associação está sendo usada de forma aleatória na literatura. Pra mim, é uma coexistência frequente ou não frequente, ou infrequente. Então, e aí tem tudo a ver a questão da doença, da idade, do gênero, apresentando, da questão psíquica, apresentando duas lesões, duas doenças. O outro ponto é mais, mais ainda caseiro. Nós apontamos que as bactérias da doença periodontal atuam, mas a gente estomatologista não faz um periograma ou não encaminha para um... Esses são... Eu vou falar muito rapidamente, porque agora o presidente da banca não pode falar. E o último ponto é a questão que foi o seu primeiro ponto. A análise, a revisão integrativa dá um panorama, mas ele é largo demais. Então, mas a gente começar por ele foi uma opção. Mas eu concordo plenamente que a gente precisa de... Pra assumir a palavra associação, a gente tem que ter uma estatística do lado ou dados quantitativos. Eu agradeço muitíssimo, fiquei muito feliz que você tenha mudado conduta, porque o objetivo desse trabalho é mudança de conduta. E foi por isso que a gente tem trabalhado muito. A nossa reunião de ontem foi sobre mudança de conduta, o nosso caminho. Muitíssimo obrigado, um prazer vê-la, vontade de mais de que essa defesa fosse presencial, pra gente abraçar com força. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra pro professor Paulo e pra ele fazer a agüição. Obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos da banca, os que estão assistindo, eu vi que tem alguns parentes, tem alguns amigos, então que sejam muito bem-vindos nesse momento que é muito especial pra todos. Agradeço a professora Nilce, sua orientadora, Suzela e você pela escolha do meu nome pra participar de uma banca tão representativa pra mim, porque eu acho talvez as pessoas que eu mais admiro estejam aqui. Professora Nilce, pela experiência, pelo acolhimento, pelo companheirismo, pela partilha, pelo exemplo, por tudo. Professora Maria por ser, pra mim, uma das profissionais mais completas do diagnóstico do Brasil, pela experiência que ela tem, pela vivência e pela humildade. Então, ela falar que aprendeu, ela falar que mudou a conduta, isso a gente aprende muito com ela. Poucos fazem isso, professora Maria. E é por isso que você está na frente dos meus admiráveis. Professor André, parceiro, amigo, colega de graduação, tudo, então também que eu admiro muito que está aqui, que está também na minha lista dos admiráveis. E Suzelle, por uma grata surpresa de ter, a gente compartilha a coordenação do projeto de extensão que virou uma residência e que se transformou o atendimento odontológico de paciente oncológico em Brasília. Então, são pessoas que eu admiro bastante. Então, hoje, se eu for falar uma palavra para esse momento que eu estou vivendo, é importante. Essa é a grande palavra de hoje. Então, é importante o trabalho da Suzelle para quem diagnostica, quem vai estudar Lique em Plano, eu acho que é uma leitura obrigatória para todos que, de agora para frente, vão estudar Lique em Plano. e ela conseguiu organizar uma literatura importante, recente, até uma das minhas perguntas é isso, por que 16 a 20, uma literatura recente, tentando desviar um pouquinho das controvérsias, atualizar melhor os protocolos. Então, parabéns pelo tema e, assim, eu começo fazendo algumas observações. Então, a professora Maria foi da minha banca de mestrado, sabe, Suzelle? E eu doido para acabar naquele momento. E aí, ela me faz assim, você quer falar mais alguma coisa? E eu falei, não, obrigado. Ela estava me dando um momento que eu tinha tanta coisa para falar, talvez naquele momento, daquele assunto pequenininho que eu estava estudando, eu fosse uma pessoa que soubesse bastante daquele assunto, sabe? E ela falou assim, poxa, está fechado o trabalho, já foi aceito na revista, então eu vou só dar o tempo para o Paulo, o tempo que faltou para ele falar, eu vou dar para ele, ele falou, não, obrigado. Eu acho que você aí deve estar falando, nossa, estou doido para acabar, mas eu tenho certeza que eu, para o Sr. Nils, para o Sr. André, para o Sr. Ana Maria, a gente queria que durasse para sempre, que a gente está discutindo de um assunto tão interessante e que foi transformador, o seu trabalho é transformador. Então, eu lembro disso totalmente na minha defesa dela falar isso e ela tentar me ajudar e eu estava nervoso e queria que acabasse. Mas isso faz parte, e eu começo perguntando sobre, gostei bastante da sua apresentação, dos seus slides, eles são objetivos, não são carregados, mas eu senti falta tanto na sua apresentação quanto no seu trabalho escrito de imagens do Lick em Plano. Você já viu um Lick em Plano? Ótimo, já. Na verdade, a gente acabou não usando imagens porque, pela mudança do trabalho, então mesmo, a gente teve a aprovação do Comitê de Ética, mas o que aconteceu, a pandemia nos limitou, então a nossa ideia, a gente teve a aprovação em março do ano passado, então a gente ficou esperando para ver se a gente conseguiria fazer a pesquisa, então a gente achou que em maio terminaria a pandemia e a gente poderia recomeçar, aí depois a gente achava que julho, a gente ia conseguir recomeçar e o negócio não foi, e a gente acabou fazendo essa análise de prontuários, porque não fazia sentido a gente chamar a paciente para o atendimento, até porque os atendimentos foram suspensos, então a gente não fotografou, então por isso que a gente acabou não incluindo no trabalho fotos, por conta do que aconteceu no longo desse trabalho, dessa mudança de metodologia. Foi isso, mas eu já vi Lick em Plano. Eu acho que quem está assistindo aqui e falou que Lick em Plano, nossa, deve ser uma coisa muito legal, porque eles estão falando, a Suzélia conseguiu escrever 100 páginas sobre esse danado, a professora Maria falou uma hora sobre esse danado, e agora eu vou falar mais uma hora, o André vai falar mais um tempo, deve ser muito interessante, aí na hora que vê, vai falar, nossa, esse é o Lick em Plano. Então eu senti falta, mesmo assim, a gente tem tantas imagens, eu tenho lá o banco de dados, a gente tem até a placa do carro de quem tem Lick em Plano, para você ter uma ideia, então tem bastante foto de Lick em Plano, então eu senti falta, eu falei, nossa, ela vai mostrar na apresentação, eu vou pedir para ela colocar as imagens que ela colocou na apresentação, lá no trabalhinho dela, para exemplificar o erosivo, o reticular, a gente tem, por incrível que pareça, profissional Maria Alves, a gente tem até um, de todas as cores, que a gente tem negro, a gente tem um Lick em Plano negro, então a gente tem vários tipos de Lick, então a gente, então eu senti falta, sabe, Suzete, dessas imagens, acho que ia engrandecer seu trabalho, sentir falta bastante mesmo, mesmo você não tendo usado dos seus pacientes prospectivos, mas você poderia usar dos retrospectivos, que a gente tem imagem desses pacientes. A dissertação, eu vou falar algumas coisas, professora Maria já falou muito da dissertação, mas eu tenho algumas, algumas sugestões, ela está muito bem escrita, pouquíssimos erros, eu ainda estou inculcado em relação à questão da doença tireoide, da glândula tireoidiana, eu procurei, eu juro para vocês que eu procurei, até no inglês, no português, eu não sei se o termo mais acertado é doença da glândula tireoide e doença tireoideana, quando entra a palavra glândula fica tireoide e quando sai a palavra glândula fica tireoideana, eu na minha, na minha concepção era o mais correto, até pela, da tradução do inglês é tudo tireoide, né, tireoide, tireoide glândula, mas eu, eu senti isso, assim, até porque o que eu vi, que eu pesquisei, é que os hormônios, hormônio tireoideano, função tireoideana, mas a glândula é tireoide, a glândula não é tireoideana, você tem alguma coisa mais atualizada, eu procurei realmente, me incomodou, porque, não porque achar que estava errado, certo, mas é porque no seu texto tem alguns lugares que está assim, doença da glândula tireoide, tem alguns lugares que está doença da glândula tireoideana, eu achava interessante padronizar, e quando você falou que seu, seu esposo falou, ah não, pelo português, o certo é, tem alguma coisa mais moderna que eu não consegui achar, por que que vocês bateram o martelo nisso? Na verdade, eu acho que acabou, na verdade a gente nem bateu o martelo, acho que na verdade acabou passando, né, eu acho que a gente tem que usar o termo, usar sempre o mesmo termo, então, eu acho que foi, foi na escrita mesmo que acabou, acabou acontecendo isso, mas, eu vou, a gente vai corrigir. É, mas assim, e você vai se corrigir, para a doença da glândula tireoide ou doença da glândula tireoideana? A gente, a gente achou os dois, né, então, a gente vai discutir com a professora Nilce, e a gente vê o que que, o que que a gente vai achar melhor, mas, eu prefiro da glândula de tireoide, que eu, que eu acho que soa melhor, né, no nosso tempo. Engraçado, eu já participei de tanta banca com a professora Maria, eu tinha certeza que ela ia, ia te puxar a orelha nisso, ia te falar, não, tá errado, tá certo, tá assim, né, e tal, e eu fiquei esperando a professora Maria, eu falei, essa pergunta eu vou colocar aqui, mas essa aqui é da professora Maria, já estava no grupo, essa aqui já foi, sabe, estava no grupo dessa aqui, já foi, e realmente você falou, né, mas eu, eu vim com o cor, me incomodou no sentido de, essa padronização, e quando traduz, fica tudo tireoide, né, mas, então, mas no português, parece uma bobagem, mas como diz a professora Maria, é a obrigação da academia colocar nome nas coisas, né, professora Maria, é, e é uma verdade, é assim, é uma, é uma das grandes incumbências a gente, é, colocar os nomes das coisas, senão até, pode atrapalhar até a comunicação, né, nesse caso, talvez não, mas em outros casos, pode ser, né, a comunicação, então, essa era uma das discussões em relação, no seu resumo, eu achei que o resumo ficou faltando, se você olhar o objetivo do seu resumo, ele só fala da revisão, ele não fala da série de casos, e não fala da, do protocolo, então, eu senti que o resumo, ele ficou, e eu achei ele meio desproporcional, ele tem muita conclusão, ele, as conclusões de vocês são muito subjetivas, né, assim, são volumosos, mas olha o tamanho da conclusão do resumo de vocês, é maior que o resumo, então, eu não sei se deixar isso mais objetivo, é difícil, né, era outra coisa que eu ia falar, talvez uma das dificuldades seria deixar o trabalho mais objetivo para publicar, né, como isso, né, é difícil, mas eu achei que o resumo ficou desproporcional, é uma sugestão, me chamou atenção quando eu li, e a falta dos objetivos desses outros dois tópicos que você trabalhou, tanto da série de casos, quanto do algoritmo, do protocolo, não está constando no objetivo, tanto no resultado, não está. Sim, é porque, na verdade, a gente colocou o objetivo geral, né, e acabou não colocando, citando os objetivos específicos, mas a gente vai corrigir. Eu participei de uma banca da Nicole, que foi orientada a professora Peliana, e é realmente difícil, quando você tem muitos artigos, um resumo de uma, quando você faz a tese de doutorado, aí tem o conteúdo dos artigos, é difícil você colocar num resumo só três artigos, né, e aí você faz três resumos, aí é difícil, eu acho que tem tudo a ver com isso, com o seu trabalho, você tem três trabalhos, e você fez um resumo só, então eu fiquei pensando assim, ah, talvez seria o caso de três resumos, não, ou o resumo, né, mais objetivo, não sei, então foi. Eu até, eu achei que o resumo ficou muito grande, mas a gente deixou, a gente discutiu, até eu é professor Anissa sobre isso, né, que eu queria dar uma enxugada, e ela, não, mas vamos, porque então não vai ter tudo que a gente precisa aí, no texto, porque a gente tinha muita informação, a gente acabou selecionando muitos assuntos, então ficou difícil mesmo de colocar, mas eu acho que a gente pode tentar melhorar. Eu acho que tem coisa que está como conclusão, que é discussão, que pode ir para discussão, eu acho que pode fazer assim, só puxar, mudar ele de espaço, né, é um preço assim. A conclusão, desculpa, Paulo, a conclusão que você traz na aula, ela pode ser o resumo, ela ficou perfeita, ficou bem em tópicos. Ok. É, parece um preciosismo, mas o título, o resumo, muitas vezes, é o que o pessoal, a maioria vai ler, quem alcançar, né, porque para pesquisa, aí vai ler o primeiro resumo, vai falar, vou ver esse resumo aqui, ver se ele se adequa ao que eu estou procurando e tal, aí depois ele lê o trabalho todo, ou lê o artigo, né, mas então é uma preocupação que tem o título e o resumo, eles devem estar, eles devem ser bem pensados, assim, bem, bem, muitas vezes a gente muda até no último minuto, depois da defesa, mas é uma coisa que chamou a minha atenção, esse resumo, o resumo um pouco extenso, principalmente na conclusão, né. Também vi a questão da questão, revisão sistemática versus integrativa, e o intervalo de 16 a 20, eu entendi a sua resposta e tal, agora, tem uma observação, você não usou 2020 inteiro, usou só até outubro de 2020, não foi? Sim. Então eu acho que você deve colocar essa observação na metodologia, tem algum lugar que fala que o intervalo é de 16 a 20, mas aí depois você fala lá no texto lá na frente que é de outubro de 20, então, é padronizar para melhorar também. Desteira, mas é uma coisa que eu acho que vale a pena você alterar. E, em relação ao seu plano terapêutico, você fala no texto que você usou em consideração as duas revisões sistemáticas, a revisão da literatura, a revisão integrativa e a sua experiência profissional. Não foi isso que você colocou no texto? Em relação à série de casos, você observou esses pacientes, os prontuários desses pacientes, mudou a conduta baseada no que a gente fez nesses anos todos? Você viu e falou assim, a gente usou essa conduta e tal, não melhorou, melhorou, isso interferiu no seu plano terapêutico a série de casos ou não? Sim. O que a gente observou e pela nossa vivência, os pacientes, a maioria foram tratados com corticóide sistêmico, o que a gente, desculpa, corticóide tópico, e o que a gente observa nesses pacientes, o uso do corticóide, eles reclamam muito, isso já foi até, a gente já discutiu outras vezes, então o paciente reclama que arde quando tem essas lesões erosivas, ele reclama desse ressecamento e nós, desde o ano passado, a gente está usando já como primeira opção o laser mesmo, a gente tem tratado esses pacientes com laser e não com corticóide, a gente acabou mudando um pouco o protocolo. Nesse último ano, a gente não fez muitos diagnósticos de lesões, não sei como está lá na clínica da professora Maria, então a gente diminuiu bastante o número de pacientes com lesões que entram no nosso serviço, mas nós mudamos conduta sim e eu gosto muito do laser, eu acho que é uma terapia excelente, a gente tem tido resultados excelentes quando bem empregado no serviço, a gente já usa há muito tempo, há mais de 10 anos a gente já está trabalhando com laser, e a gente não usava para essas lesões de líquen, então nós acabamos modificando sim e a gente tem tratado esses pacientes com a terapia com laser. Legal. Acho que era isso. É isso mesmo, eu tinha essa dúvida, qual que tinha sido a influência da série de casos no seu protocolo, mas eu suspeitava que tinha ido para o lado do laser mesmo. Até essa discussão do laser nessas condutas, tem uns episódios interessantes, tem uma reunião da residência, a professora Maria, que é uma reunião clínica com os oncologistas, é multiprofissional mais oncologia, então a oncologia apresenta os casos e a multiprofissional também discute cada especialidade, discute lá, e é notório a preocupação do médico, do oncologista, para tentar resolver os efeitos adversos ou as sequelas com medicações. Então assim, eles sempre tentam, por exemplo, quando a gente fala que vai fazer, vai manejar a mucosite com laser, mas não dá para usar, você viu esse artigo que saiu sobre essa medicação e tal, então assim, a inserção de medicações nos pacientes, é muito difícil, então a gente tem essa, lógico que alguns médicos não, mas eu sinto isso muito na oncologia, essa questão de tentar resolver tudo de forma medicamentosa, e o laser acaba por o laser, o laser tem essa característica, o retorno do paciente quase que dependendo da lesão diariamente ou dependendo, ele tem que se deslocar e muitas vezes ele está debilitado, ele está internado, então, essa, eu sinto que isso é uma implicação para, até para quando você discutiu a questão do uso do laser no serviço público, eu acho que tem um pouco a culpa dessa medicina voltada para para as medicações, né, então, eu acho que isso vai ser um também, padronizar isso para o leaking, vai ser mais um motivo, a gente ver isso funcionar no leaking, vai ser mais um motivo para a gente defender o laser nos serviços públicos, né, o que você acha, Suzeli? Eu espero que sim, como eu falei, no trabalho, o que a gente tem encontrado são pacientes fazendo uso de vários medicamentos, com várias doenças sistêmicas, então, toda vez que a gente puder evitar o uso de um medicamento para esse paciente, eu acho que a gente deve utilizar essa estratégia, a gente não sabe muito sobre associações medicamentosas, o que seria o desfecho, e até o momento a gente não tem uma contraindicação do laser, ele tem sido uma terapia que é considerada bastante segura, então, a gente tem essa opção e ele faz efeitos de analgesia, faz um efeito de anti-inflamatório, então, a gente tem, a gente sabendo utilizar corretamente, ele tem uma função bastante interessante, então, eu gosto dessa mudança, eu sei que tem esses, essas, esses problemas de ter que repetir muitas vezes e é um tratamento prolongado, mas com o uso do corticóide também, a gente não vai tratar um biquem plano usando o corticóide por uma semana, a gente vai usar dois meses de corticóide, então, também é um tratamento prolongado e que muitas vezes o paciente também não vai fazer o uso, porque quando a gente prescreve, ele começa a usar, daqui a pouco ele esquece, ele não vai para o trabalho com o remedinho dele para fazer bochecho, então, a gente tem uma descontinuidade também, então, quando a gente usa o laser, às vezes a gente tem, a gente consegue fazer um tratamento mais efetivo até pela adesão do paciente. Ô Suzeli, na sua opinião, qual foi a parte mais importante do seu trabalho? Eu acho que foi em relação ao tratamento, eu esperava mais dos artigos sobre o tratamento, foi o que eu falei que eu esperava que, já que o pessoal está pesquisando essa relação do líquim plano com doenças sistêmicas, eu não encontrei trabalhos falando sobre o tratamento, fazendo o tratamento das doenças sistêmicas para uma melhora do líquim plano, então, foi onde eu senti mais falta, não encontrei trabalhos, o paciente controlou o hipotiroidismo, teve uma diminuição das lesões de líquim plano, teve uma duração dessa parte quando o líquim plano está ativo, mas teve intervalos maiores, entre essas manifestações, a gente não encontrou, então, eu acho que é uma área que ainda precisa ser pesquisada, a gente acaba voltando até aqui a professora Nilce, a gente estuda, mas a gente não aplica, então, a gente está vendo que tem essa associação, mas a gente segue tratando o ponto A, vamos tratar a lesão do líquim plano, quando ele se manifesta, vamos tratar, e não se ele está realmente associado a alguma coisa, e vamos tentar tratar essa coisa para ver se a gente tem um melhor resultado nos tratamentos, né, eu acho que foi isso, assim, eu senti falta, eu acho que a gente tem que pesquisar e fazer essas mudanças de conduta, então, se tem associação com doenças sistêmicas, vamos tratar essas doenças sistêmicas, vamos intervir, aí que pode ser a origem dessas lesões, o líquim plano, pelo que a gente não trouxe, ele acaba sendo quase um sinal da doença, a gente tem uma doença sistêmica e essa doença está se manifestando como líquim plano, então, não adianta a gente só atuar na lesão, vamos atuar na origem, tentar ter isso, então, foi isso que nos motivou a tentar pesquisar, eu concordo com você, depois da leitura do seu trabalho, eu acho que é o mais importante, realmente, e como você terminou a sua apresentação, nos seus slides, eu acho isso, o seu trabalho é moderno, ele tem tudo, apesar do assunto ser centenário, mas o seu trabalho da abordagem é moderna, nesse sentido de uma odontologia personalizada, de uma odontologia individualizada, pensando nas complicações sistêmicas, na saúde geral do paciente, então, essa abordagem, apesar de ser óbvia já há muitos anos, isso tem cada vez mais sido levado em consideração, então, eu acho que tem tudo a ver, então, a professora Maria foi muito feliz quando ela falou que você tem que divulgar, tem que fazer com os residentes, eu acho que ela falou alguma coisa em treinar as pessoas com os protocolos, com os algoritmos para que eles façam esse diagnóstico e isso seja uma coisa utilizada. Esses dias, eu vou contar para a professora Maria, não participou desse momento, mas ela participou do começo, então, no mestrado, aquele artigo que era a contribuição da tomografia computadorizada nos pacientes, nas lesões malignas, ele já tem 11 anos, mas esses dias a gente foi falar um pouquinho para os residentes sobre tomografia computadorizada em pacientes oncológicos, então, o que eu fiz? Eu mandei o artigo e mandei outras referências e mostrei os casos, mostrei casos iniciais, casos intermediários, lesões na maxila, na mandíbula, e aí depois a gente fez esse momento e eu lancei um desafio para eles, que era que eles trouxessem casos que chegassem na clínica do CACOM e que chegam com CD e chegam com volume, mas chega lá impresso e aí ele olha lá, aqui está o tumor, tem uma seta, uma seta aqui, uma seta aqui, e aí lá no laudo fala que tem um tumor de tantos centímetros e tal, e que isso é tal, e ele acredita naquilo, o residente acredita naquilo e ele fica meio com o cara, poxa, tal, se é isso mesmo, muitas vezes ele consegue ver, muitas vezes o corte que a clínica de radiologia imprimiu não é tão bom e ele acaba nem abrindo o CD, então o meu desafio foi esse, foi que eles fizessem o que a gente viu naquele momento lá na aula e uma grata surpresa, duas semanas depois, o R1, que formou agora e entrou 1º de março, ele formou a graduação 1º agora, final do ano, e depois entrou agora 1º de março na residência, apresentou muito bem um caso e mostrou, e era um caso de um tumor avançado, era um T4A que invadia a pele, mas um tumor gigante, e aí ele falava que ele não tinha linfonodo e ele foi discutir comigo, não tem linfonodo afetado, não tem filtração óssea, e eu falei, esse residente está comendo mosca, que acha que não tomou desse tamanho, não tem filtração óssea, não tem linfonodo, e finalmente não tinha, ele conseguiu ver, então isso eu acho que isso mostra que estudos que são aplicáveis transformam a prática clínica mesmo, então eu acho que fica um exercício para você que dominou agora, está dominando o Viken Plano, de perpetuar isso com os residentes e perpetuar isso com os colegas, para que eles tenham essa abordagem, que usem o seu algoritmo e que, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, e que eu acho que isso vai acabar divulgando, uma das coisas que quando eu li o seu trabalho eu falei assim, que dificuldade transformar isso aqui num artigo, que é muito dado, teria que a gente pensar num artigo só de uma revisão sistemática, num artigo só da série de casos, outro artigo só de um protocolo, de artigo de protocolo, porque muitas vezes as dissertações não são lidas, elas ficam lá, arquivadas, então eu acho que o seu desafio da agora para a frente vai ser divulgar isso que você fez, tá bom? Tá bom. Era isso que eu, a minha arguição basicamente eram esses tópicos, falar depois da professora Maria foi muito fácil, ela pegou tudo, primeiro, né, professora Maria? E era isso. E eu queria terminar falando da importância que você é para o nosso serviço, eu acho que eu não poderia, eu acho que esse momento é muito importante, eu falei assim, poxa, eu uso tantas frases, eu uso as frases da professora Maria, essa imagem é tão bonita que dá vontade de comer, agora eu vou colocar o meu chapéu de bruxo para fazer a sua arguição, uso algumas frases da professora Nilce que falam assim, é o momento que eu mais gosto acadêmico, que é participar das defesas, para mim, é o que me dá mais realização, eu sinto realmente isso, eu imagino isso, mas eu aprendi com vocês, né, e eu acho que a gente tem que, nesses momentos que são muito importantes, que é uma defesa de mestrado, você vai sair daqui com o título, né, pelo seu merecimento, pelo seu trabalho, junto com a sua orientadora, e eu não poderia deixar de falar da importância que você tem para o nosso serviço, foi, você ter entrado no nosso serviço foi transformador, a gente está desde 2002, a professora Nilce criou esse projeto, era um projeto de extensão, que depois, em 2009, virou uma residência, né, então, e depois você veio, então, hoje nós temos, o serviço cresceu, o serviço é sólido, o serviço, ele é impactante, ele é respeitado pelos oncologistas, ele é referência no Distrito Federal, isso muito por você, pela sua gana, pela sua competência, pelo seu envolvimento, pela sua responsabilidade, e pelo pertencimento que você tem pela instituição, você se importa, você se importa com os pacientes, você se importa com o hospital, você se importa com os equipamentos que estão ou não funcionando, você se importa com a gente, então, eu queria que você soubesse disso nesse momento, sabe, que ter você lá é um sonho, é um sonho, como ter o André, como ter a professora Nilce, mas você veio para aumentar esse sonho, e eu tenho uma música do Raul Seixas que se chama Prelúdio, que eu gosto muito, que tem uma parte numa estrofe que é assim, o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é a realidade, eu acho que esse prefácio dessa música, esse pedacinho dessa música, essa estrofe dessa música, fala muito de você, sabe, do nosso sonho de você estar com a gente, o que eu sonho lá que funcione coisa, você faz tornar realidade, então, eu queria que você soubesse da importância, do tão importante a esse trabalho seu e da importância que você tem para mim, que você tem para o serviço, que você tem para os pacientes, tá bom? Obrigada, eu já estou esperando, não, muitas vezes os elogios nos amolecem e nos deixam mais fracos, assim, tinha um professor, o Roncalli, lá da Federal do Rio Grande do Norte, que veio e falou isso, o professor Tiago da Odonto, o governador, fez saúde coletiva por causa dele, e aí, durante uma palestra da Bopreve, ele levantou, o Tiago levantou e falou, professor Roncalli, eu sou da saúde coletiva por causa do senhor, eu gosto disso, e ele parou e falou, é, às vezes é bom ser elogiado, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eles nos enfraquecem, nos deixam mais frágeis e mais susceptíveis a não pensar direito, mas hoje é o dia, hoje é a sua defesa de mestrado, hoje é o dia de você receber esse elogio, porque ele é de mérito total, tá bom? Parabéns pela sua educação, parabéns pelos seus familiares, parabéns pelos seus pais, que tenho certeza que tenha uma parcela grande nisso que você é, tá? Fica aqui minha admiração, tá? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Paulo. Não sei se eu vou conseguir falar agora, depois do Paulo, né? É um carinho, né? Eu tenho um carinho muito grande com vocês, o Paulo me acolheu quando eu entrei no HV muito bem, foi a pessoa que me chamou para o serviço, que me estimulou, que me apoiou, então eu só tenho a agradecer, tu tinha que participar da minha banca, foi uma coisa que a gente conversou com a professora Nunes, que falei, Paulo, eu não abro mão de estar na minha banca, obrigada, desculpa, eu não vou conseguir falar. Obrigada, obrigada, professor Paulo, me ouve? Tá me ouvindo? Sim, realmente, eu concordo plenamente com as suas palavras, professor Paulo, e a gente vai também avaliar a questão do resumo, das coisas que foram apontadas, da sua erguição, e principalmente essa pergunta de o que é mais importante, o que foi mais transformador, eu acho que essa, a Suzeli tem que levar para a vida dela. Eu gostaria de passar a palavra ao professor André, e depois a gente faria uma reunião entre nós. Obrigada, professor André, bom tê-lo de volta entre nós, mesmo sem poder estar presente, mas a gente, sabendo que está aqui do lado, já é bom. Eu que queria agradecer muito, agradecer o convite, o convite que a Suzeli fez, convite que a professora, né, estendesse esse agradecimento da professora Nilce. Eu acho que a, eu vou terminar, eu vou começar com a fala do professor Paulo, que eu acho que a gente realmente, na vida, a gente é movido pela emoção, e, de fato, essa emoção que a gente sente, eu acho que é muito relacionada pelo que as pessoas trazem para a gente, né, e eu acho que o professor Paulo foi muito feliz na fala dele, né, e por expressar essa emoção, essa gratidão que a gente tem, e eu acho que essa banca realmente é o reflexo disso, né, porque eu acho que é o, é a coroação, é o ápice, é, né, das pessoas que a gente, que a gente admira, ele falou muito bem, muito bem isso, e então eu queria agradecer, agradecer a convivência com vocês, a amizade, o aprendizado, o crescimento, que ele é constante, né, cada dia que eu convivo um pouquinho, que eu vejo vocês, que a gente troca, troca experiência, que a gente troca informação, eu aprendo cada vez um pouco mais, então eu queria agradecer muito a todos vocês, queria agradecer, é, a presença de todos, né, que estão, que assistiram a defesa da Suzélia, eu acho que um pouquinho, certamente no trabalho dela está um pouquinho da família, né, do esposo, está um pouquinho, é, com certeza está um pouquinho muito, né, na verdade, porque a gente, a gente na verdade, eu não consigo dissociar o que a gente é profissionalmente do que a gente é pessoalmente, eu acho que a gente é uma coisa só, né, a gente, e isso a gente passa para as pessoas, né, eu não acredito que uma pessoa, aquela coisa que a pessoa é excelente profissional, mas ela não é, não, a pessoa é o que é, não é, não, não, e certamente ela transmite isso em todos os locais, ela pode até disfarçar, mas uma hora ela transmite, e realmente o que o professor Paulo falou, Suzélia, é verdade, é, eu queria começar falando também a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, é, eu tenho uma convivência um pouco menor, mas não tão, tão pequena assim, né, a gente tem a oportunidade de estar sempre junto no hospital, e eu sempre admirei o seu trabalho, a forma como você conduzia, a forma como você atende os pacientes, que eu observo, e agora, mais recentemente, descobri uma excelente gestora, né, falei assim, olha, falei, então assim, a admiração que eu tenho também no, 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 com o seu papel de gestora, junto com a doutora Débora, eu acho que a condução do hospital, eu acho que o desafio no ano de pandemia foi ainda maior, e, e vocês souberam, é, é, fazer essa condução, fazer a, a interligação com o departamento, com os professores, que não é fácil, mostrar as demandas, as necessidades, né, então, parabéns, tá, parabéns por essa, por essa, você tem esse perfil, eu percebi que você tem muito esse perfil, continue também investindo, e você tem um perfil de pesquisadora também, é, eu lembro, eu lembro das, algumas reuniões que a gente teve, científicas, e você às vezes ficava se questionando, e você sempre uma excelente, excelente clínica, excelente cirurgiã, e eu, e você falava, ah, será, e eu falava, e a gente sempre percebia pela sua dedicação, pelo seu estudo, pela sua capacidade, e o seu trabalho, ele, ele é muito, eu, eu, eu preciso confessar que hoje, hoje cedo eu mandei uma mensagem para a professora Nilce, e eu falei, o seu trabalho é muito cuidadoso, a gente percebe um cuidado muito grande, a gente percebe, é, um cuidado na apresentação, um cuidado nas palavras, claro que tem algumas coisas que já foram apontadas, eu não vou falar sobre isso, mas eu concordo, concordo com a professora Maria na questão da associação, eu gosto de estatística, então, eu acho também que a relação, no inglês fica mais fácil, mas no português a gente achar essa palavra é mais difícil, mas, eu acho também, eu acho que eu já falei também isso com a professora Nilce, eu acho que às vezes assim, a questão de correlacionar, quando a gente fala, ah, isso existe uma correlação, mas você fez algum teste de correlação, existe associação, fez algum teste de associação, então, realmente remete à estatística, eu acho que, isso aí é um detalhe, né, muito pequeno, e eu, e eu não estava, eu sabia que a professora Nilce ia pedir para eu falar, eu acho que, depois da, da arguição da professora Maria, do professor Paulo, eu não, minha intenção não era aqui falar, e falar muito do seu trabalho como uma avaliação, eu tenho algumas coisas que a gente pode depois discutir, mas eu acho que, o que eu queria dizer é que o seu trabalho está muito bem feito, e eu acho que agora o cuidado que você deve ter é com a publicação, eu concordo com, ambos os professores falaram que você deve publicar o seu trabalho, que você precisa, infelizmente, a maneira como a gente divulga, e o que a professora Maria falou no comecinho da arguição dela, ela tem razão, eu falei isso com a professora, Nilce, eu acho que você tem muito dado, e eu acho que você tem mais de um trabalho, eu acho, eu sou, eu não sou, eu não sou favorável à ciência salame, como diz o professor da USP, né, o salame science, não sou favorável, mas em determinados momentos você precisa subdividir, porque você tem restrição de página, e você tem, e eu, você tem buscas diferentes, você tem buscas diferentes, e você tem resultados diferentes, então, eu acho que principalmente a questão das relações, das doenças sistêmicas com o líquen, e do protocolo terapêutico, eu acho que eles precisam ser separados, eu acho que isso você vai precisar separar, porque você tem, vai ser até difícil de você colocar num artigo, e colocar que você fez duas buscas distintas, então, eu acho que você precisa separar, e eu acho que existem resultados muito, muito interessantes. concordo com o que a professora Maria falou naquela questão, no começo também eu fiquei na dúvida, será que ela analisou o número, quantos artigos tinham, se tinha mais sim, se tinha mais não, se não tinha, e depois ficou muito claro como você fez, foi muito interessante a ideia dela, de usar uma ferramenta de avaliação, do Joana Briggs, eu achei que foi muito, muito interessante, eu acho que isso, e o que eu achei, é que talvez, mesmo subdividindo, e essa é o que eu acho que eu queria trazer isso para você pensar, hoje o que eu percebo é que as revistas estão pedindo uma forma de apresentação cada vez mais visual, cada vez mais, então, eu gostei muito quando você apresentou, que você no final colocou, você acaba simplificando um pouco, né, mas você volta assim, ah, isso aqui teve, essa doença sim, você botou o xizinho, então eu achei que no artigo, você, eu acho que um quadro síntese, ou uma figura, talvez até uma figura seja melhor, você colocando o líquen no centro, e as diversas associações das doenças, talvez até usando cores, eu pensei em vermelho, amarelo e verde, até porque em algumas, a situação está controversa, então o amarelo seria o que está controverso na literatura, talvez o vermelho é o que precisa chamar a atenção, porque existe, e isso, como já foi dito aqui, muda a conduta clínica, então se você, o vermelho seria assim, existe essa associação, então talvez você trabalhar, eu até fiz aqui, eu coloquei, eu coloquei aqui, liga em plano e fiz aqui, eu fui fazendo hepatite, hepatite verde, dependendo do tipo de vírus, vai ser amarelo ou verde, aí doença da tireoide, vermelho, diabetes, então fiz essa, já fui fazendo aqui, já para montar, já está aqui, eu posso depois te mandar. Eu achei interessante, que eu acho que hoje é uma, quando você fala do protocolo, você dá uma pinceladinha na questão da polifarmácia, dos pacientes que são, que tomam diversas medicações, a gente realmente não sabe o papel disso hoje, e a gente sabe que existe um, existe uma, uma evolução boa na área médica, mas por outro lado, eu acho que cada vez mais a medicina, a área de saúde, foi ficando intervencionista, isso é, com os avanços tecnológicos, a intervenção também foi acompanhando, isso não é bom, porque cada vez mais os pacientes, se a gente for pegar o tempo dos avós, que as coisas eram mais naturais, que as coisas eram, hoje não, você tem mais medicações, você pega, por exemplo, um paciente idoso, ele toma quatro, cinco, seis, sete, oito medicações, e a gente não sabe o efeito disso, a gente sabe que dá um efeito colateral aqui, você resolve um problema aqui, mas você cria uma outra, uma outra condição, então isso precisa ser melhor estudado, eu acho, a gente tem, inclusive em condições nossas, por exemplo, naquelas, na osteonecrose, causada por medicações, provocada por medicações, a gente não sabe ainda o efeito dessa polimedicação nos pacientes, então a gente precisa estudar mais isso, essa interação, as interações medicamentosas. E eu, assim como a professora Maria, eu adorei a figura do protocolo, do algoritmo terapêutico, quando eu vi aqueles, achei lindo, achei maravilhoso, falei com a professora Nilce também, achei muito, muito, muito interessante, e uma coisa que a gente discutiu, acabou discutindo hoje de manhã, que eu fico muito, muito intrigado, e queria ouvir sua opinião, a única coisa que eu queria ouvir sua opinião, é o papel da inflamação nisso tudo, assim, é, porque eu acho que talvez o ponto central, aliás, não só disso, acho que de várias coisas que a gente vê hoje, de várias doenças, a gente hoje está vendo relações, olha as relações aí, mas são as relações, mas a gente está vendo relações muito diferentes, de doenças, doenças nossas, não só essas que você apontou, mas você tem doenças cardiovasculares, com osteoporose, e aí você vai ver no fundo, no fundo, o que é que estão associados, ah, são citocinas inflamatórias, isso é o papel da inflamação, então eu queria ouvir o seu, o seu, o seu, sua opinião a respeito disso. É difícil, né? A gente observou que tem vários mediadores que atuam no líquim plano, então a gente tem as interleucinas, citocinas, a gente tem vários mediadores, o estresse oxidativo também é outra coisa que a gente observou muito nos casos líquim plano, então essa liberação de oxigênio, e a gente não sabe, na verdade, até que ponto é bom isso, porque a gente sabe que a presença do estresse oxidativo sendo controlado, ele tem uma ação muito, muito favorável, porque ativa o nosso sistema imune para atuar onde está tendo algum problema, que é a base, até do laser, que ele atua nessa parte do estresse oxidativo, mas ainda tem muita coisa para estudar, então assim, estão procurando mediadores, é uma doença que ainda, mesmo sendo uma doença antiga, ainda tem muitas questões em relação a esse processo inflamatório que ocorre ali, aquela sobreposição ali nos tecidos epiteliais, é complicado, não sei, e a gente tem que atuar nisso, para procurar entender, que aí talvez a gente consiga ter uma resposta melhor ao líquim plano, entendendo esse processo inflamatório que ocorre ali, mas na minha opinião ainda está bem difícil ainda de entender microscopiamente o que realmente acontece, né, porque a gente ali tem assim, a gente observou que na vitamina D, tem um bloqueio de vitamina D, mas o que significa isso? Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? É uma reação do nosso organismo defendendo, está impedindo a defesa naquela lesão, então ainda a gente tem muito a estudar esses mediadores inflamatórios para compreender melhor, né? Eu fico pensando, porque eu discuti isso com a professora Nilce, eu fico me perguntando algumas relações que são apontadas hoje na literatura, por exemplo, a vitamina D é um exemplo clássico, né? O papel da vitamina D nas doenças autoimunes, mas assim, será que isso foi descoberto agora? Por quê? Hoje as pessoas estão tendo mais carência de vitamina D, né? Até porque hoje as pessoas tomam menos sol, as pessoas estão expostas às fontes naturais de vitamina D, aí entra onde eu queria chegar, e aí antigamente não se falava muito nisso, ou será que existem outros fatores associados hoje? Então, eu fico me perguntando, e isso é muito interessante para a gente como profissional de saúde, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão. A professora Maria acho que se toma a hora, porque às vezes a gente fala dessas coisas e aí ficam achando que a gente é bicho grilo e não sei o quê, e é aquilo, mas é verdade, a gente pensa assim, a gente hoje come, a gente come hoje alimentos muito mais inflamatórios, a gente come alimentos com muito mais conservantes, a gente hoje, a nossa vida mudou, a vida moderna hoje, a gente tem muito mais demanda na vida moderna, então esse papel do estresse é muito mais, talvez, muito mais relevante do que em tempos passados, então a relação disso tudo com as doenças mudou, e é difícil da gente quantificar isso, né, então a gente, eu acho que, até quando a gente quando a gente fala num, 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 quando a gente fala em protocolo terapêutico, talvez a gente tem que começar também a ter essa conduta um pouco mais integrativa, eu acho que isso que você falou é extremamente importante no final da sua aula, a questão da, de uma abordagem personalizada, e, e ao mesmo tempo que eu acho que a gente defende, a gente acredita que, para isso, as novas tecnologias, agora tem a inteligência artificial, isso vai trazer um benefício, por outro lado, a gente tem que voltar para trás também, a gente tem que pensar numa vida mais, mais natural, com, uma alimentação mais natural, uma, uma, uma mudança de hábitos de vida, andar mais, agora a gente, a gente vai daqui a padaria, a gente pega o carro e a gente dirige, isso eu falo, não estou falando, não estou falando, mas é isso como, né, então a gente é profissional de saúde, e a gente tem que pensar em todos esses fatores, porque a gente tem que mudar, ao mesmo tempo que a gente tem que mostrar para o nosso, para o nosso estudante, uma nova, uma, um novo, uma nova realidade tecnológica, a gente também tem que mostrar o papel de mudança de hábito de vida na saúde, né, o papel do nosso, nosso sistema de vida na nossa saúde, né, então eu queria fazer essa reflexão, porque realmente assim, quando a gente, eu fiquei lendo o seu trabalho, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tanta coisa tem relação, ou tem possível relação, e será que, o que a gente vai fazer para mudar isso? A gente vai fazer só, a gente vai pensar só de uma maneira assim, ah, vamos mudar, resolver o problema quando ele já existe, não, eu acho que tem um ponto atrás também, que talvez você possa discutir levemente, mas talvez, talvez a gente esteja precisando na literatura, de mais gente falando disso, eu estava pensando, sabe, porque a gente, alguma coisa precisa ser feita, a gente está, a gente está, a vida está caminhando, está caminhando, está caminhando, a gente está vendo que talvez, será que a sociedade está ficando mais saudável ao longo dos anos, ou mais doente? É a reflexão que eu queria trazer. Obrigada, professor. Parece que não tem absolutamente nada a ver com o seu trabalho, mas tem muito a ver com o seu trabalho, porque o seu trabalho mostra justamente que os processos estão associados, e aí a gente tem que pensar e tem que refletir e tem que discutir, talvez até discutir no artigo, sabe? Mesmo que um revisor não goste, porque a nossa saúde está voltada para a intervenção, mas a gente tem que talvez discutir isso mais, né? Mas muito obrigado, eu aprendi muito lendo o seu trabalho, eu aprendo muito com você, assim como eu aprendo muito com essa banca tão especial que a gente tem hoje aqui. Obrigado. Obrigada, Andressa. É um prazer ter você aqui, né? É uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho um carinho também muito grande, que ajudou bastante, né, na construção desse trabalho, quando lá atrás a gente começou, eu comecei a pensar em fazer o mestrado, né, porque era um assunto que nem passava na minha cabeça, foi um incentivador, a gente teve várias reuniões discutindo o tema, então só tenho a agradecer a tua contribuição e o teu carinho. Obrigada. Obrigado, Andressa. Obrigada a todos. Eu acho que essa discussão, ela, esse era um objetivo intrínseco do trabalho, que a gente provocasse a discussão sobre associação. Eu tenho visto associação de herpes labial com Alzheimer, doença periodontal com Alzheimer, perda de dentes com doença cardiovascular, com demência, e algumas até associadas estatisticamente significativamente, né, principalmente com relação a cardiovascular, o número de dentes está associado estatisticamente às duas escovações diárias e à escovação pelo profissional. Mas o resto é tudo muito aberto, então um dos objetivos era a gente trabalhar a semântica e de trazer até mesmo um puxão de orelha. Olha, vamos ser mais criteriosos ao usar associação. Porque herpes com Alzheimer, ok, mas aí entra a inflamação. Doença periodontal com Alzheimer, entra a inflamação. E aí vai por todo esse campo, né? Então, eu estou muito feliz com essa arguição, com toda a discussão que a gente teve. Nesse momento, nós vamos ser convidados para uma outra sala, que é uma sala reservada, basta que a gente aceite o convite que vai aparecer, que o Ricardo vai colocar aqui para a gente. Obrigada. Obrigada. Oi, amor. A Tóquia está aí ainda? Agora que não é a fase de relaxar, né, Tóquia? Obrigada. A Tóquia está aí ainda? Eu vou colocar o meu no mudo também. Agradeço, Ricardo. E que silêncio. É, estou rufando sério, estou me deixando nervosa. Estou rufando, estou rufando o tambor. Sério? Ai, Ricardo, não faz isso, não. Compartilha aí com a gente. A gente não te escuta, Elisana. Abre o teu microfone. Pé no celular, lá embaixo, à esquerda. Vai, agora. Mais uma vez, mais uma vez. Agora, vai. Acho que agora é foda. Fechou. Fechou. Parabéns, Sul. Estava excelente, assim, muito bem exposto, muito bem explanado. Eu, que não sou da área, consegui entender. A gente está maravilhoso. Realmente está de parabéns mesmo. Muito orgulhosa de você aqui. Estava aqui na torcida, mas vi que foi tudo excelente. E parabéns. E parabéns. E parabéns também pelo... Parabéns pelo aniversário. Contribuiu aí, certamente, com as horas de estudo, com as privações, que não são fáceis. Ah, muito obrigada. Parabéns. Obrigada por passar o aniversário numa sala de apresentação. Gostei bastante de acompanhar. Está bem legal mesmo. E que horas que eu tenho voo? Às oito. Às oito. Ah, então ainda tem tempinho. Tem tempinho. A gente vai tomar um trago aqui depois. Hã? A gente toma um trago aqui depois. Ah, sim, não. Brindamos depois da noite, né, João? Fazemos um... Tem um detalhe sobre as fotos, né? Que a Suzete não comentou. É que se tivesse foto no trabalho, eu não faria revisão nenhuma. Ah, sério? Sério? É, brincadeirinha. A mãe não conseguiu mudar aí para o vídeo? Não. Não sei. Oi, amiga. Acho que ela está digitando. Ah, sim. Quem que era? É a Toque. Ela está no atendimento, mas acho que ela está sem microfone. Ah, dá. Ainda dá um alívio, né, pelo menos. É, imagina. Não te escuto, Toque. Agora deu. Ah, tá. Não, estava com a internet, estou aqui, ó. Apresentação. Aqui no celular. Porque para... Estar aqui no... HUB está péssima. Parabéns, amiga. Obrigada. Vou sair do celular. Ah, do computador. Jair, obrigada. Que tempo que demora. Eu assisti o que deu. Assisti o que deu. Obrigada, Chão. Só de ter ficado aí na clínica. Não, mas... Já me deu uma tranquilidade. E a Silmara está lá embaixo, tem a aluna do Revalida. E a Silmara não me chama. Não tem jeito, Toque. Não me chama. Não tem jeito, não. Obrigada. Não, não acabou tudo. Olha, vou sair daqui. Vou continuar só no computador. Obrigada. Obrigada por ter entrado. Beijinho. Obrigada a todos que conseguiram entrar. Obrigada, Débora, né? Está aí. Cadê? Cadê? Ah, tá. Como demora para dar a resposta, né? Não sei. Não achei. Achei que está... Faz o quê? Uns cinco minutos? Acho que demora mais. Até eles... Avaliarem, conversarem. E a Bianca está querendo ir para aí. A Bianca está querendo ir para aí. Tô com o microfone desligado. Ótimo ver quando a gente combina. Vai ser muito bom. Eu até falei com ela para ela vir, mas ela só está em férias em julho, né? Só em julho, é. Está na aula agora. Ela e a Eleninha. Já foi. Já foi. Obrigada. A mãe já voltando que está nos vendo no vídeo, mas acho que ela não conseguiu mudar. Ela estava muito orgulhosa que ela resolveu, no meio da apresentação, ligar para a gente passar a te assistir, né? Isso que é orgulho, assim, no meio, acho que ela se empolgou, porque ela gostou, ela falou... Eita, João Antônio! Não, e ela não me escutava, dizia... Mãe, desliga o microfone! Ela só estava lá... Eita, João Antônio! Orgulho da filhota que ela queria que todo mundo assistisse. Realmente, assim, foi um momento de muito orgulho mesmo, assim. Foi muito bem mesmo, muito legal. Obrigada. Voltamos. Nós fomos teletransportados. Isso. Suzeli está aí? Professor André? Também estou aqui. Professor André, conseguiu? Já. Suzeli, é uma alegria imensa dizer para você que você foi aprovada, seu trabalho foi aprovado, você é mestre, e a gente sabe que esse título é muito merecido, que você fez por merecê-lo. Cada letrinha, cada risquinho, cada pingo no I. É uma felicidade muito grande ter você com a gente. E a gente só tem a agradecimento, parabéns, 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 parabéns. Que felicidade, obrigada, obrigada pelo carinho. E estou muito feliz, né? Estava bem nervosa, avisei todo mundo que eu estava nervosa, né? Mas, obrigada, foi... é muito importante ter vocês aqui comigo, né? E estou muito feliz por esse título agora, né? Obrigada. Eu queria agradecer ao Ricardo pelo apoio, pela paciência de lidar com a gente que não é dessa área, e essas coisas, ele já até descobriu o que aconteceu, e já deu a dica, já deu a conduta, diagnosticou e deu a conduta. Obrigada, obrigada, obrigada. Vocês estão, estiveram e estão na linha de frente. Então, o meu respeito e a minha admiração por vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Posso falar? Pode. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu tinha te feito até uma imagem com algumas fotinhos, mas eu acho que eu não vou nem projetar. Eu queria agradecer a professora André, a professora Paula, a professora Nilce, a professora Maria, por aceitarem participar. A professora Nilce foi uma mãe para mim, ela me abraçou mesmo. Toda hora eu ligando, mandando mensagem, ela sempre é disponível. O professor Paula é uma pessoa que eu tenho um carinho gigante, admiro demais, tenho um respeito muito grande, considero um grande amigo, e agradeço muito por estar aqui comigo. O professor André também, mesmo ficando esse ano fora, né? O professor nos ajudou muito, está sempre presente, nos ajuda na clínica, nesse expertise que tem em relação às pesquisas. A professora Carla, que não está aqui também, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e queria transmitir esse carinho para ela. Obrigada, professora Maria. Não lhe conhecia, mas foi excelente. Já te admiro. Muito obrigada mesmo por estar aqui. E eu queria agradecer as pessoas que também entraram na sala, né? Então, a minha chefe, a doutora Débora, que está aqui, me mandou mensagens aqui pelo celular, que me apoia demais, que é uma pessoa que também eu admiro muito, e sempre me incentiva nessa minha coisa de querer estar mudando o serviço, e abraça junto, então. E é uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho. Obrigada por ter entrado, obrigada por fazer parte. E as meninas do mestrado também, né? Então, a Camila e a Tóquio, a Camila, semana que vem, vai estar aí defendendo. Mas elas foram um apoio essencial, tanto nos atendimentos, como nas discussões do que a gente faz, o que a gente não faz, disciplina que vai cursar. Então, são pessoas que eu tenho carinho, que eu tenho um respeito muito grande, que são verdadeiras amigas. E a minha família, que está toda aí, né? Minha mãe, as minhas irmãs, a minha irmã hoje está de aniversário, e ficou a tarde inteira aí assistindo. Então, agradeço muito. O meu esposo também, que também está longe, né? Que ele mora no Rio, mas também sempre pertinho. E obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Saúde, vacina, amor no coração. Beijo a todos. Obrigada, beijo. Obrigada.